Fala pessoal, boa noite para quem acompanha ao vivo Tudo Renda número 103. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai acompanhar no YouTube. E vamos ir para mais uma edição, essa semana na quinta-feira, porque ontem teve internet foi de card, aí antes infelizmente perdeu, mas faz parte, bola para frente é o esporte. Começando aqui, vamos de novo contar com o Skid como nosso convidado especial, mas primeiramente comentar da ausência do Lunasa, ele está em um evento, ele vai lá comentar um evento em Brasília, então por isso que essa semana ele não está participando do programa, então bacana, ele vai estar lá adicionando conteúdo no evento em Brasília, que inclusive vai ter o time da Operation Kino, então é um evento bem bacana para a galera de Brasília acompanhar. E lógico, nessa noite então, Diogo aqui do meu lado direito, mas do lado de vocês... Ah não, pera, do meu lado... Nossa, agora fiquei confuso. Do seu lado esquerdo ou do direito? Não, mas acho que é isso mesmo, o lado direito das pessoas e o meu lado direito também. É que a verdade é direito porque a câmera está contando, mas enfim galera, e o convidado especial é o Skid, Skid, uma boa noite aí para você. Boa noite, boa noite, estou bom, boa noite a todo mundo que está em casa, Joko e... Essa semana foi interessante, essa semana aí foi cansativa porque dói, estou morto ainda, mas... teve muitos altos e baixos também durante o Internacional de Card. Skid, para quem não acompanhou a galera, inclusive comentou o Internacional de Card, fez sua estreia como caster lá da Rito Brasil, bacana então, mais um... Seja bem-vindo oficialmente ao time agora, digamos assim. E... Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite a todo mundo, boa noite, estou boa com o Internacional de Skid. Também estou um pouco cansado porque os últimos dias foram, obviamente, corridos pelas mudanças e tudo. Mas estou também feliz com o rumo que as coisas estão tomando um pouco triste com o que acabou acontecendo com a INTZ. Mas eu vou te dizer que... Não, é... É uma coisa ruim, perder nunca é bom. Mas eles perderam... Mais para eles mesmos do que para os outros times. A gente vai falar isso no programa, pelo menos na minha opinião. Sim. Sim. Mas nossa, Diogo, você está cansado, teve mudança, você veio... Que surpresa. Né? Uau! Aquilo que a gente tanto via falando. Mas vamos começar primeiro pelo Internacional de Card, e aí depois a gente vai para a dança... Atualiza, né, galera, a dança das cadeiras aí, o que está rolando. E o que ainda pode mudar, né? Pelo menos o que a gente acha que pode mudar, dentro do que a gente pode falar também, né? Você viu o detalhe básico. Sem querer eu dei um F5 aqui na Zubo, por isso que vocês ouviram um comercial aí passando, mas agora é pronto. Arrumei. Bom, galerinha, seguinte. Internacional de Card começou sábado, já estamos aí na grande final. Infelizmente não é com a INTZ, né? Vocês sabem, Hard Handum e Super Massive vai fazer a grande final. Para quem não acompanhou hoje, a Super Massive venceu a Saigon Jokers. E digo mais, se vocês acham que a Hard Handum dominou em INTZ, a Super Massive dominou duas vezes mais a Saigon Jokers. Foram três partidas muito limpas. E depois de tudo que a gente viu, sem dúvida alguma, é a melhor final que nós vamos ter para o Internacional de Card dessa edição. Tanto a Hard Handum quanto a Super Massive estão realmente jogando demais. E antes disso, né? Vamos analisar, lógico, o que rolou na fase de grupos. E lógico que a gente vai centrar na INTZ, né? Evidentemente. A INTZ terminou 5-2. Demorou um pouco para engatar, né? Diga-se de passagem, né? Os dois primeiros dias ali terminou 2-2. Então você fala assim, poxa, o que está acontecendo? Será que vai? Será que vai? Será que não vai? A INTZ perdeu para a Chiefs, que também não era uma derrota aí que a gente estava esperando, né? Por conta que a região da Oceania não é uma região absurdamente forte. Pelo contrário, recebeu bastante dificuldades em treinar com outras regiões do mundo, né? Porque estão bem isolados, né? E a referência ali vai ser o quê? Eles vão treinar com a Nova Zelândia? Vão treinar com as ilhas, sei lá, o que que tem lá? É difícil. Para eles é bem difícil. Não tem como, né? Os caras lá estão tipo, meu Deus do céu. O computador é basicamente ter na Austrália e na Nova Zelândia. Inclusive não tem nenhum jogador da Nova Zelândia no time da... Acho que nem na liga deles tem um jogador da Nova Zelândia. Mas enfim. O ponto é, da fase de grupos primeiro, antes de chegar em playoff, o que vocês dois viram que está acontecendo? Tudo bem, MD1 é bem relativo, né? Porque a gente sabe que MD1 você pode tomar um teaser, ou você pode jogar num lado que não está bom, ou você simplesmente... Ah, acordei mal hoje, joguei mal, sabe? O que, na opinião de vocês, aconteceu que... Durante a fase de grupos, assim, não foi mal em NTSI, esse final é 5-2. Mas foram sempre vitórias, sabe? Tirando a Supermassive, sempre vitórias muito cansativas, muito batalhas. Mas contra a Detonation e o Focus Bim foram 66 minutos. Mas enfim, podem falar. É, contra os Latans não conta, né? Porque... É, primeiro ponto é, contra a Latan não conta, porque... Não, perfeito. Os caras estão no nível muito abaixo. Daí você tem o Detonation, que foi... Mas o Detonation foi o matador gigante, assim, o quase matador gigante do torneio. Eles fizeram bons jogos contra todas as maiores equis, mas não ganharam de ninguém. Então, eles chegaram no quase. Acho que o Detonation tem seu mérito aí de dar problema. Agora, da Hard Random, cara, foi 5-0 no total em NTZ versus Hard Random. E não sei se eles ficaram num jogo que você pode falar até mais sobre isso, né? Se eles falaram, nossa, a gente veio do último torneio, foi a Turquia, só que nos deu problema. A gente vai estudar só a Turquia. E a Hard Random e as outras equipes são pequenas ainda. A gente consegue lidar com o nosso jogo normal, né? Nosso jogo padrão bate as outras. Eu pensei nisso no começo, quando a primeira vez que eles perderam para a Hard Random. Tipo, eu pensei, pô, pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que eles não tenham dado... Embora, eu acho difícil, porque é um dos, como eu vou dizer, um dos motifs, um dos... Um dos... As coisas que eles mais falaram foi... Metodologias. É, uma coisa que a NTZ mais falava era isso. Então, na primeira vez, eu até entendo, porque a Hard Random veio com algumas composições que, apesar de elas serem meta atualmente, elas não vinham executadas da maneira que a Hard Random estava executando e tão bem executadas como a Hard Random estava executando. Bem executadas mesmo. Tipo, a primeira... Cara, tá fechadinho. Sim, eles realmente conseguiam fazer rodar de uma maneira tão boa. Eu abri os... Vou abrir os jogos aqui de novo. Eu abri, mas eu fechei, eu sou burro. Mas eu vou pegar direitinho para poder falar com as coisas com propriedade, mas a minha cabeça... Eu lembro que o primeiro jogo que eles jogaram contra a NTZ foi de Anivia, não foi? Foi Bard e Anivia. Sim, foi de Anivia. Foi de Anivia. Então, aí tá o Bard, que eu tanto avisei. Mas foi Anivia, Bard, Trundle. Tinha Trundle? Trundle... Eu não vou lembrar de cá. Tô pegando aqui, eu tô abrindo. É, eu tô abrindo. Eu tô abrindo, eu tô abrindo. Não, mas... Anivia tem certeza. Não, foi Echo. Foi Echo, é. E o suporte foi Bard, porque Trundle podia ser suporte também, né? Se lá que você queria falar. Ah, o Trundle foi banido, Diogo. Pela própria Hard Hand. É. Sim, o tronador eles usaram depois, mas veja bem. A gente consegue ver uma NTZ que tem uma composição bem parecida com o que eles estavam jogando aqui no Brasil. Tipo, em questão de metodologia e tudo. Se a pessoa estudou a NTZ, só o Ryze ali, que é uma novidade, mas não é nada muito longe do que o meta brasileiro coloca, que a própria Cage trouxe esse Ryze. Mas bem dentro dos piques que a gente esperava aqui. E é uma composição de Kiteback e uma composição com muito dano em um alvo só. Double AD Carry. Aí quando você bate o olho na composição da Hard Handle, você vê uma coisa que é padrão atualmente, que é uma composição que já tá meio consolidada, mas de um jeito diferente, que é com uma composição de Zone Control barra região. Você consegue ver que quando você tem Eco, tanto, ó, o Eco, a Nivea e o Bardo, eles funcionam dessa mesma maneira. Eles criam áreas no mapa, durante a luta, onde você não pode ficar. No caso do Bardo, com a Ultimate ele consegue zonar bastante, ele adiciona a CC com o Q. A Nivea tem a parede UR e o Eco ele tem UW. Então, o Trandall também entra nesse tipo de composição. É uma composição que é muito difícil de jogar contra, porque eles te forçam pra trás de torre. E durante a fight, eles punem erros de posicionamento muito bem. Mas a questão não é a composição. A questão realmente é a maneira como foi executada pela Hard Handle, que foi muito bem executada. Tipo, você conseguia sentir que os cinco jogadores sabiam exatamente como jogar aquela composição e era uma das favoritas deles. E o Kira mostrou que é um midlane totalmente diferente hoje em dia. O Kira era um midlane caótico, que não tinha padrão, a lane face dele não era tão boa. Atualmente ele se mostrou, além de um jogador melhor overall, se mostrou um jogador muito mais organizado. Essa derrota aí, ela me apontou... Tipo, se eu fosse a INTZ, eu teria entendido de cara que essa é a melhor comp dos caras. Ou essa é a melhor comp dos caras. Eles não deixariam de mostrar, entre aspas, comp no jogo contra um dos favoritos, que era a INTZ. E na estreia. Então até aí, e na estreia. Então, tipo, pra mim já ficou bem claro que do campeonato pra frente, o jeito pra ganhar especificamente desse time da Hard Handle seria, provavelmente, banir eu acho difícil, porque eles tinham muitos picks que rodavam. Mas você conseguir encontrar uma composição que lidasse com essa composição de tanto zona e control, de tanto área e control. Beleza. Aí vamos continuar o campeonato. Qual seria a sua resposta, até abrindo um parênteses, ou você quer falar depois? Depois, depois. Não, beleza. Aí mais pra frente o que acontece? O time da INTZ venceu os dois Latans, como já era previsto, né? Inclusive o jogo da Lime, menos de 20 minutos. Mas assim, só fechar o raciocínio. Pode fazer de fechar. Então, até aí, é compreensível a derrota deles. Eu queria colocar que, tipo, esse tipo de composição, apesar de eles terem usado um pouco isso no campeonato deles, eu nunca tinha visto, eu não esperava que a Hard Handle não fosse vir com essa, entendeu? Tipo, foi uma composição, de certa forma, foi uma surpresa, talvez, não sei. Mas assim, a partir do momento que você já jogou uma vez contra isso, a próxima é aquela coisa com o Cavaleiro do Zodico, né, velho? Você nunca cai, o Cavaleiro não caiu o mesmo golpe duas vezes. Mas você tá falando do primeiro jogo, você tá falando da Nivea Bardo. Isso, é lado da fase de grupo ainda. Mas se você, mas qualquer passadinha rápida pela Hard Handle na sua liga, vê que o principal mid do Kira é a Nivea. Tudo bem que não tá no meta, então você vai falar, beleza, não tá no meta, não vou pegar, mas acho que, você acha que a INTZ acabou sendo a, não é isca, mas é o teste pra Hard Handle falar, ó, funciona, aqui tá a nossa Nivea, parabéns, bane daqui pra frente, vocês tem que perder um ban. Não, eu acho que ele, óbvio que eles sabiam que ia vir isso. A questão é, eles não sabiam que tava tão, essa compra era tão boa pra eles, entendeu? Comparativamente, eles executavam tão bem. Então ali eles aprenderam, tipo, eles entenderam o que eles faziam com essa comp. Até aí, ó, aqui. É, primeira derrota não foi o grande problema. Não. Aí, isso que eu tô falando. Aí você vê, o outro jogo da INTZ, contra a Lion, isso foi um passeio, né? Mas também não dá pra tirar nada, porque, né? É, foi 34 minutos, foi bem fácil. Depois contra a Chiefs foi um problema de novo. O jogo chave, pra mim, o jogo chave da INTZ foi o jogo contra a Chiefs, tipo, nas fases de grupos. Tá, eu te passo um pouquinho, Diogo. Deixa eu só passar pra galera. Qual foi as comps, né? Ah, pode, pode. A Chiefs baniu Echo, Kindredini dali, a INTZ baniu Malkyce e V-Rise. Aí a Chiefs pegou Graves, Pop, Alistar, Calista e Lissandra. Enquanto que o time da INTZ, Gragas, Lucien, Lizzie, Brown e Cork. Então esse Gragas, evidentemente, foi no topo, né? E a Lizzie, obviamente, foi suporte. É, foi aí, Diogo. Eu vou deixar o link aqui pra galera no chat também, né? Pra quem quiser acompanhar junto com a gente, os links que a gente tá utilizando, tá, galera? Então, Diogo, pode tecer seu comentário. Então, como eu tava colocando, agora, esse jogo é crítico pra mim, porque se você for olhar contra a Lion, é um jogo que eu não considero tanto, porque é a diferença de nível, já individualmente, eu aprendi pra INTZ. Mas esse primeiro jogo contra a RG, a INTZ, jogou uma composição bem parecida com o que eles gostam de jogar e não conseguiu outro sucesso, a da RG foi melhor. Esse terceiro jogo, a composição que a INTZ pegou, era um dos clássicos da INTZ, que era o Lucian Koch. A INTZ fez isso muitas vezes, tipo, eu te digo, em geral, é uma coisa que eles gostam de jogar, esse estilo de jogo é bem, tipo, é bem de acordo com eles. E a composição que foi colocada do outro lado, pela Tifton, é uma composição de eles não conseguiram colocar o jogo deles pra rodar. E era um jogo que era com os piques que eles queriam. Esse que é o negócio. Então, nesse... Por isso que eu tô falando que quando eles fizeram pra Hard Handle, eu não fiquei preocupado, tipo, a INTZ não vai ganhar esse campeonato. Não, eu entendi. Mas esse jogo aí já é um pouco mais complicado. Esse jogo aí já mostrou que a INTZ não tava conseguindo lidar tão bem com certas ameaças adversárias. A teamfight da Tifton, nesse jogo aí, foi boa. Nesse jogo específico. E... E, novamente, uma prioridade dos outros times muito grande em cima de Graves. Eu acho que a INTZ não jogou nenhuma vez de Graves nesse campeonato. Se eu não me engano. Jogou. 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 Jogou contra... Duas vezes. Ganhou do DFM de Graves, jogou 66 minutos. Ah, é verdade. E jogou e perdeu pra Hard Handle no desempate com Graves. Ah, é. É muito jogo. Mas aquele jogo do desempate, ignora, cara. Aquele jogo do desempate... Os caras estavam todos morrendo de sono. Não dá nem pra conseguir. É, não. O desempate, velho. Até os próprios players falaram na entrevista. Ah, a gente queria ir dormir. Só queria jogar logo esse negócio aí. O jogo mais stop de todos, eu acho que foi contra o Izurus na sequência, né? Não, não, não. Foi contra o Izurus. Não, não. Foi contra o Izurus. Não, não. A Izurus foi 19 minutos e a Lion foi 34. Não, pera. Sim. Ah, eu acho que eu confundi então. Perdão. Eu confundi então aqui. O da Izurus foi o que eles foram com uma full comp de engage e com o Nidalee, tipo, abafaram os caras. Um excelente jogo da INTZ, tipo. É isso que... Porque você coloca que o jogo contra a Lion... É, mas, ô Diogo, o jogo da Izurus, a Izurus deixou a se vira open, né? Não, mas aí que tá, velho. Aí que tá. Mas não importa, velho. E meteu uma leboite contra a Lissandra. Não é que não é também tão ruim quanto parece, velho. Pô, mas assim, né, cara? Foi um draft, pelo amor de Deus, né? Não, tudo bem, mas mesmo assim, tipo... É isso que se espera de um time que eu considero a INTZ muito superior a Izurus e a Lion. Então eu espero que os jogos sejam da duração desse jogo, entendeu? Não um jogo de mais de 30 minutos. Tipo, isso é o que se espera do confronto. Por isso que esse jogo aqui... Do mesmo jeito que o jogo da Tiftas me fez ficar preocupado, esse aqui me fez ficar aliviado. Porque eu falei, não. Mas as coisas ainda estão funcionando. Pode falar, Skit, eu falo demais. Pode falar, pode. Deixa seu comentário. Não, eu já estou prevendo conteúdo futuro já. Eu estou vendo estatísticas da Kindred no torneio. Eu estou vendo estatísticas de Jungle em geral. Eu estou preparando o meu discurso mais pra frente. Quando a gente começar a falar da INTZ em si, né? De jogador por jogador. Então, vamos continuar. Agora passou o dia 2 para o dia 3. Beleza. Dia 3. Eles fez só um jogo, né? O dia 3 fez só um jogo contra... 66 minutos de sofrimento. Aí que a INTZ trouxe a Jinx, inclusive. Foi o primeiro jogo. Esse foi um jogo muito engraçado, cara. Porque... Sabe o que eu achei estranho, Diogo? Os bans da INTZ, o Zinho, lógico, direcionado para o Seros, a Elissandra e Sevir. E eles eram lá do azul. Seria viável, de repente, deixar o... Bani Eco? E aí pegar Sevir first pick? Porque o time da DFM baniu a listar Kindred e Maokai. E o first pick Sevir é viável. Eu acho que... Eles não queriam... Por alguma razão, eles não queriam jogar de gragas nisso aí. E... Tipo, eles queriam mais estar jogando de Eco do que jogar de Sevir. Também achei estranho. Eles foram preparados para jogar de Sevir. De Jinx, quer dizer. Na cabeça deles, eles iam jogar de Jinx. Por isso, o Bant Sevir. Na cabeça deles, eles iam jogar de Jinx. Só que essa compra aí me preocupou. Tipo, quando eu vi isso aí, eu falei... Hum... Eu achei estranho, porque... É meio que três ali jogando com seus mains. Tipo, Zed, Jinx, Trash. Tipo, eu não tinha visto a INTZ jogar assim até agora, sabe? Eu nunca tinha visto esse jogo. Tipo, todos os jogos que eu vi das partidas passadas ali, eu consegui reconhecer o estilo da INTZ. Esse jogo, meio que eles pegaram uma coisa que era... Funcionava, mas eles pegaram um pouco de cada, sabe? Eles tinham um late game com a Teamfight com a Jinx, mas ao mesmo tempo que eles tinham uma Jinx para a Teamfight, eles tinham um Zed para a Split. E eles tinham, tipo, triple dano físico, com o Echo, que faz tanque e não dá tanto dano mágico. E o dono dele já é meio a meio. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É uma composição meio... Ok, dá conta de dar pra jogar, tanto que eles ganharam o jogo. Mas, surpreendente em certo ponto. É, o ponto chave aí, é que... Eu não lembro o porquê, mas o Tokys não ficou forte early. Eu não lembro o que aconteceu, isso aí já vai se reforçar na memória acima de todas as expectativas. Ele não achou grandes abates no início do jogo, não achou nenhuma grande kill. Ó, pra você ver a primeira abate que ele achou... Nossa, demorou pra ele achar alguma coisa. É, foi sair só com 25 minutos a primeira kill do Zed. Ele foi garipado, né, tipo. Qual que é o problema desse jogo em questão de comp? Batendo o olho agora e refletindo um pouco. Você tem uma comp que tem uma bot lane extremamente frágil. Provavelmente eles inverteram esse jogo, não inverteram esse kit? Inverteram, tem as torres aqui, Diniz. Então, então. Eu pensei, eu tô indo na memória, eu notei algumas coisas aqui durante os jogos. Mas, tipo, é muito jogo. Muito jogo mesmo. E querendo ou não, tem que resolver os problemas do meu time. Ele tem que olhar os jogos dos outros. O que eu já penso de cara, olhando pra composição, é que você tinha uma Jinx Trash, que é uma bot lane relativamente... Ela é safe em certo ponto, mas ela não é forte. E você tá contra a bot lane mais forte do jogo no momento, que é a Lucien Brawl. Então, aí você já vai ter uma pressão automática no jogo, que é a Lucien Brawl. Eu tô falando sem o jogo, sem considerar o que aconteceu no jogo, mas só no draft. Lucien Brawl vai pressionar essa lane. Você tem que inverter, pra evitar de você ser tão abusado no começo. Se você tem o Graves, que é um jungler que apesar de ser bom no early, ele não é nem de perto o que a Nidalee é. Então, você já tem aí um problema, que a Nidalee tem uma lane pra pressionar. Que seria a bot lane no 2x2. Ela teria uma lane muito boa pra pressionar. Pra fechar, isso talvez tenha atrapalhado o Zed. O Graves, tipo, ele não se equiparava a Nidalee no early game. Ele tinha que meio que cobrir isso pra tentar farmar. E o Zed não tinha um jungler realmente que podia efetivar a gank no Ryze, abusar desse early game fraco do Ryze. Pra, tipo, pegar a kill em cima. Então, isso talvez explique isso da mora pra pegar a kill. Mas, realmente, com a condição de vitória da NTZ nesse jogo, era uma condição de vitória meio complicada. E, mesmo a condição de vitória que deu a vitória pra eles, que foi teamfight, foi de um erro da DT Fox Me. Foi um erro da Fiora. Eu lembro dessa cena, porque essa eu guardei. E ainda mais, né? Fiora. Fiora, tipo. Meu Deus, gente. Ah, mas Fiora... É, tá nervada, mas com o item... Não, mas seis itens acabou. Seis itens, a Fiora é a mesma Fiora. O item... Acabou de sair info. O Yellow Star saiu da TSM. Voltou pra Europa. Já? Ué... Sabe qual é o mais legal? Pra quem não sabe da história, o Yellow Star é o único jogador em atividade... Aliás, o único jogador da história que jogou todas as finais da LCS, então a gente tem certeza que o time que ele entrava é pra final. Que do jeito que ele joga, e tem a estatística a favor. Uhum. Ah, sinal que talvez não tava tão legal lá na TSM, galera. Ah, mas não tava, não tava. Ah, já falaram, já. Já tinham falado? Eles já falaram várias vezes. Eles tinham falado, eles não se entendiam muito. Que pena. Mas, enfim, alustaram ótimo jogador. Isso é fato. Isso é um jogador. Ah, e deve ter formado uma grana pesada. Então, triste não saiu. Garanto pra vocês. TSM tem salários absurdos. Mas, enfim, continuando o jogo. De qualquer forma, em relação a esse jogo, foi um erro bem grave da Fiora na final do jogo. Que ela se expôs bastante, a Jéa dela poupou, e nisso a fight foi boa pra Jinx. Mas, ainda assim, foi um jogo muito sofrido. E, na teoria, esse jogo não era pra ser sofrido. Esse que é o esquema. Na teoria, isso era pra ser, de novo, uma vitória com o Vincent da INTZ. Mas, eu acho que pela combi deles, pelo draft, como foi, não tinha muito o que eles fazerem aí. Quando eu vi esse draft, eu achei estranho na hora que eu bati o olho pela primeira vez nele. Eu achei diferente. Porque, a sorte deles, nesse jogo, é que o top laner dos caras era uma Fiora. Essa era a grande sorte que eles tinham. Se esse top laner fosse um top laner mais tank, capaz de buildar armor, ele poderia buildar um item de MR pra segurar o eco e buildar full armor depois. Ia ser complicado pra INTZ. Como era uma Fiora, tipo, tinha essa coisa da Fiora poder equiparar o Zed em split. Mas, mesmo assim, não tinha ninguém pra destacar tanta armor. Talvez o Ryze, que vai pegar um Frozen Heart ali, mas não tinha tanto stacking de armor. Então, não era tão problemático você ter ido com 3 ADs. Mesmo assim, o jogo é sofridíssimo. Esse jogo, o coração pesou, viu? Nossa senhora. Não, é dramático. Eu assisti sofrendo. Eu assisti sofrendo. O engraçado é que esse jogo pesou. E aí, no dia seguinte, eles atropelaram os dois líderes do grupo pra dar esperanças. Atropelaram a Super Messi, eu saio. Isso que eu não entendi, cara. A partida da Super Messi foi muito boa da INTZ. Foi a melhor partida do campeonato deles. Mas aí que tá. Eu vou chegar exatamente nisso. Porque eu tenho esse rosto de sininho pra chegar nisso. Quando você vê essa partida da INTZ, você vê a INTZ jogando o que eles gostam. Se vir, Alistar, Engage, um jogo agressivo. A Nidalee, que do nada eles não jogavam tanto, mas o lado se tornou uma coisa que eles gostaram bastante. Que eles começaram a aplicar, tipo, conseguir fazer o resultado. Eles não perderam. Eles não perderam o jogo dali. Então, aí eles encontraram o jogo deles de maneira absurda nesse draft com a da Super Messi. Eles eram um jogaço, um jogo muito convincente. E contra a Saigon, que também era um adversário difícil, novamente Se vir, novamente Alistar. Um jogo indo pra cima. Um jogo com uma característica da INTZ. Então, aí o que que apareceu pra mim no dia, no dia 4? Falei, pô, os caras se encontraram. A INTZ vai ser campeã dessa porra. Os caras se acharam de novo. Eles se acharam. Só que o problema, e aí que tá o grande detalhe, é que os dois jogos têm uma coincidência. Ou não. Que os dois jogos possuíam um civil. Esse que é o esquema. E os dois jogos, eles também tinham Alistar. Também era um problema. Porque é claro que o jogo, o cara que vai ver na semifinal, ele vai ver isso. Qualquer coach vai ver isso. E vai perceber que isso foi um problema. Os tiebreaks, como a gente falou, eu não vou comentar muito. Porque, de novo. Esses caras estavam cansados e tudo, mas... Mas, tem uma coisa do tiebreak que já apontava pra... Pra tristeza. Pra tristeza. O first pick severe. O first pick severe da hard handle não foi nem o resultado. Pra mim, o que apontava era hard handle banir Alistar e deu first pick severe. Eles já sabiam. E aí a INTZ tentou seguir o raciocínio, que é o quê? O jogo pra frente, buscando a luta, pressionando, tá dando certo. Beleza, eu vou tirar a Sivir, que é uma ferramenta pra engage. E vou colocar a Kaliça, que também é uma ferramenta pra engage. Não tem o Alistar, mas Kaliça Thresh é uma lane forte. O Mokai consegue acompanhar o engage, que eles tinham, se eu não me engano, nas outras partidas. Também o Mokai, o Mokai e a outra o Nautilus. Interessante, inclusive, comentando que eles jogaram de Nautilus, que é um pick que não é tão comum. Mas que fitava muito bem a composição. Naquele jogo lá de cima. Então, aí eles perderam esse jogo. Eu não assisti esse jogo, por ser bem sincero. Isso aí você pode falar, esse kit do tiebreak. Porque tava muito tarde e eu fui dormir. Olha, eu fiz esse jogo e o kit também. Eu fiz o kit nesse jogo. É. O que aconteceu nesse jogo foi estranho. Porque deu na cara que o pessoal tava cansado. Foi muito erro individual. Tipo, o Mikão de Kaliça. Sabe a subida pro meio do rio? Do rio pro meio, indo pro lado vermelho? Que você tem a divisão pro buff azul, um pouco da parede do buff azul. Teve uma teamfight que o Mikão tava ali sozinho e o resto do time inteiro do outro lado. Ele tentou flanquear de Kalista. E morreu. Teve várias teamfights assim que... Nossa. Eu lembro dessa luta. Foi bizarra. Então, teve várias teamfights que teve erros de posicionamento do time. Parecia que a INTZ saiu do jogo da Saigon Jokers e incorporou a Saigon Jokers. Tipo, eles queriam brigar, todo mundo separado um do lado do outro e ninguém... Foi um jogo muito estranho. Foi um jogo muito atípico da INTZ coesa que a gente conhece. Muito atípico. Assim, foi meio atípico, mas o que me preocupou... E aí a gente pode até entrar agora na semifinal? O que vocês acham? Só pra lembrar aqui. Sobre o Interacto Red Cardio, galera, não vamos falar só de INTZ. Eu quero até debater outras pautas em relação aos times que enfrentaram INTZ. Sobre, enfim, regiões. Quero até ser mais profundo aí na discussão. Mas lógico, a gente tá falando de INTZ primeiro. Semifinal. O Skit comentou desses erros, né, às vezes, de posicionamento e etc. Mas o estranho é que esses erros aconteceram da mesma forma na semifinal. Da qual que eles já tinham descansado, já tinham visto, já tinham perdido duas vezes pra hard handle. Tinha conteúdo pra estudar. Até ficou a brincadeira do Skit, né, que a Bax não tinha que dormir, tinha que ficar lá fazendo a hora, estudando. Que é uma brincadeira que até certo ponto é verdade. Faz sentido, né. Eu não digo que ele deveria ficar acordado, mas se quisesse ficar acordado, se ele é viável sim. E o que aconteceu? A gente viu os mesmos erros dos outros dois jogos que já tinham rolar na fase de grupo. Mas é... É, então. O que acontece pra mim, o que eu fui tecendo, no caso, né, até agora, que, assim, a maneira como o draft e a evolução dos times estavam chegando apontavam pra algumas coisas na semifinal. E o tiebreaker ter sido contra a hard handle foi muito importante. Acho que isso é uma coisa que as pessoas talvez não entendam o quão é tão importante, o quão é importante, na realidade. Porque nos picks e bans, a hard handle meio que, quando você vai querer entrar numa piscina ou num rio, você vai molhando o pezinho. Sim. Eles deram aquela... Eles deram aquela... Eles deram aquela... Eles deram uma testada, hein, porque, ah, estamos todo mundo cansado, beleza, mas... E se eu bani e alistar? Se eu der fast pick, se via. Ah, funcionou, beleza. Aí, vamos lá pro jogo. Baniram. Nidalee, alistar e se via. Tiraram aquelas duas ferramentas boas aí, a NTZ. A NTZ baniu o bardo, baniu o bardo e a Nivea, por quê? Eram as coisas do jogo 1, eles baneiram também isso no tiebreaker. E baneiram o Ryze. Isso foi interessante, porque eu falei, aí, Bungie Ryze? Na hora, eu não conectei esse Bungie Ryze na minha cabeça. Eu não consegui, tipo, processar. Mas pra mim, aqui foi um pouco de complicação no draft, a volta da NTZ. First pick Graves é totalmente aceitável, ainda mais considerando que esse cara jogou muito! Meu Deus do céu! Esse jungler da hard handle, ele jogou o melhor campeonato da vida dele. Na moral... Ele evoluiu muito. Na moral, no terceiro jogo. O LeCriti é muito bom. Você acha que é bizarro o jogo? Ele tava muito puto, velho. O que é isso? O cara tava muito puto, velho. Ele tava jogando com um demônio encarnado. A hard handle tá jogando bem. Fato. Amanhã, chance da supermaster de ser campeã é muito grande. Não, você não tá entendendo, velho. No terceiro jogo... Isso que é o mais bizarro, tipo... Eu tava assistindo com o Ald A3, meu irmão. Na hora que a gente tava assistindo isso, a gente tava lá, tava vendo. Aí já tinha um dragon lá sendo feito. Aí, pô, ele dizia eu pegar esse dragon aí. Aí o Ald A3 só falou. Não, o LeCriti não vai deixar, não. O LeCriti vai cobrar. Se o LeCriti dá um dash putasso pra cima do dragon, já, tipo... Basta o dragon, mata o dragon e a fight já começa, ele já, tipo, ulta em 4. O cara tava muito bem, velho. Tipo, ele foi pra mim o destaque disparado. Velho, o... Não, não tem nem o que falar, velho. Foi, foi, foi tipo, destaque disparado pra mim. Uma coisa curiosa, Diogo. Você assistiu a final da hard handle contra a Empire? A hard handle contra a Empire assistir. Assistiram, nem perto, né, velho. Cara, eles não jogaram metade do que eles estão jogando no internet. Eu não tô entendendo, velho. Eu não tô entendendo. Mas tem muito tempo, né, Tô Bocco? Tem muito tempo, esse que é o negócio. Como é que esse cara melhor era? Tem muito tempo, cara. Tem muito tempo, velho. Tem muito tempo. Cara, galera, se vocês assistirem a final da hard handle contra a Empire, é horrível. É horrível. Os estejos não sabem o que fazer com os Kindred. Ele não sabe. Ele morre sem o tá, galera. O cara, tipo, perdido. E aí, vou pro México, come pimenta e joga bem. Mas sabe qual que é o negócio que acontece nesses períodos? Porque todos os jogadores que estão em terceiro de card, da Lion Gaming à Super Massive, todos têm a proeza mecânica, de uma forma ou de outra. Nem todo mundo é o faker, né, nem todo mundo dá o... É o Emperor que dá a bandana e flash no meio do chute do Lissin, mas todos têm uma proeza mecânica boa. Senso de jogo é o que mais pesa nesses jogadores. Senso de jogo, senso de time, trabalho em equipe. Em duas semanas, pra você trabalhar esses... Duas, uma semana e meia. Esse senso de jogo, esse trabalho em equipe da hard handle, eles devem ter feito, né, analista, contratado, não sei, algum... Alguém pra ajudar eles do... Da Europa mesmo, da região europeia. E... Simplesmente conversado com outras equipes de outros jogos da mesma região, que são campeãs mundiais, que são campeãs não sei o que, pra ter uma ideia melhor de trabalho em equipe em como trabalhar nesse meio, porque... A mecânica em si, os times têm, no mínimo, um nível bom. Agora, é como eles se executam dentro do jogo. Eu gosto do skate e os outros jogos. O Dota skate, pra falar... Não, mas é outros jogos, porque a região, sei, não é só campeã de Dota. Eles são campeãs de World of... Ó, de World of Tanks, né, que eles têm um competitivo forte por lá. É bom lembrar, o jogo é de lá. O board gaming é lá. Eles têm um histórico decente no StarCraft, na região, com os jogadores. CS. CS, eles têm os melhores equipes. A Ucrânia, principalmente, que são onde vêm os três principais jogadores da Hard Random, que é o Stages, o Kira e o Miracle. Bom, não são os três principais, mas enfim, whatever. Vêm três jogadores. Tem um talento absurdo no mundo todo. Tem um talento absurdo. Então, por isso que eu falo, o LOL é novo nessa região. O LOL tá crescendo nessa região. Daqui a pouco... É que daqui a pouco, não sei, né, se eles vão realmente ter as asas para crescer. Mas eu não duvidaria a região, sei, comer uma vaga da Europa em três anos. Três anos, ok. Três anos é realista. É que a Europa é uma região muito forte, né? Botou dois times na semana. Não, não duvido. Três anos é um gap bacana. Três, quatro, talvez. Se começar a pegar o International Card e dominar, pode colocar que uma vaga pode cair sim para a região deles. É, tem que ser um gap bacana no entanto, mas esse é outro papo, enfim, né? Se eu só terminar a parte do Pix e Bansky, aí eu vou dar... Esse papo é importante, eu vou chegar nele. Só que antes, só para vocês entenderem o que eu achei surpreendente mesmo. Tipo, tem coisa que você espera. Eu não esperava essa semifinal do jeito que ela foi. Se vocês olharem, o primeiro jogo que a Rajin não jogou, era uma composição muito diferente. Mas assim, muito diferente do que normalmente vinha sendo pego, tipo, nos jogos atualmente. Tipo, Lissandra, ok. Mas eles me ressuscitaram o Town Quente, que é um pique que vinha aparecendo na Coreia, principalmente da SKT. E aí, eles jogaram uma composição que eu lutava muito bem, Team Fight, Mid Game. E aí, a NTC ficou meio confusa, porque eles tinham... Eu acho que o que meio que não funcionou tão bem para eles foi a questão do Echo Mid. Tipo... Sim, isso foi o crucial desse jogo, foi... Ah, não, sobrou Echo e Maokai, vamos pegar aqui porque os dois estão fortes. Não, porque foi First Pick e Trandall, velho. Foi, tipo... Não, não, foi segunda rotação, Trandall. Segunda rotação? Foi First Pick e Graves. Foi First Pick e Graves. Ah, então, eu... Nossa, eu não tinha visto isso não, velho. Eu tava olhando, teve um jogo com First Pick e Trandall. Isso pra mim foi um erro de draft, pra ser bem sincero. O que você pegaria aqui? Echo, Trandall? Echo, Maokai, Maokai, Trandall? Não, você não pode voltar de Maokai com Trandall Open. Tipo, isso não é legal, velho. Então, o que você pegaria? Pegaria Trandall? Porque se você... Ou Trandall, First Pick, ou... Ou Trandall na volta, é... Ou não, pegaria Maokai e pegaria outra coisa, velho. Porque, tipo, o problema aí é que você vai tomar um Counter... Você tomou um... Eles tomaram um Counter Pick, tipo, anunciado, sabe? Anunciado, sim. Não, e o que diz, olha... É viável deixar Echo Top contra Trandall? Desculpa, Echo Top contra Maokai e pegar Trandall suporte? Porque, pelo menos, você ter ultimamente do Trandall pra TF ou não? Não vale a pena. Não, é que aí que tá. Os dois são bons, é bom também. Mas o que mais vale a pena é você ter ele no top, porque ele pressiona sem parar, igual um maluco. Esse é, tipo, o valor, tipo, o Hidden. Mas o que eu falei que foi estranho, é porque, assim, uma coisa é quando você cai nesse matchup sem querer. Mas aí a NTZ tinha total certeza do que eles estavam fazendo em relação ao matchup. E, assim, eles pegaram o Echo... Aí que tá. Pra mim, quando eles pegam o Echo, é uma Maokai. O que me indica é isso. Primeiro que eles já meio que queimaram a largada desse Echo ser top. Não sei qual o Revolt jogasse de Echo Jungle, que ele não fez nenhuma vez. Mas eles meio que mostraram os dois solo laners na primeira rotação. E mostraram, tipo, sem ser tipo um A, vai ser um dos dois. Não, vai ser isso aqui. E pior que isso. Quando você faz isso, geralmente o time adversário pode planejar uma composição de maneira mais eficiente. Porque ele sabe o que vai estar do outro lado. Ele sabe o que vai aparecer. E é ruim nesse caso. Mas o que piora a situação deles, é que eles tomam o Trundle, que vai pressionar o Maokai. E na volta, eles vão de tipo de Kinder de Thresh. Eles ficaram agora com uma composição que tem um late game bom. E eles pegaram, tipo, Echo e Maokai pra tirar dois top laners, eu acho. Eu não sei. Porque eles que não queriam o Echo Mid, eu não consigo ver eles querendo o Echo Mid tanto assim. Mas eles têm o Trundle Open, então eles sabem que vão tomar o Trundle. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Resumindo. A única justificativa que eu vejo pra você fazer o que eles fizeram, de pegar Maokai e Echo, é pra você tirar a top laner do time adversário. Mas tem o Trundle Open que é bom contra o Maokai. Que você acabou de mostrar que é o top laner. Então, tipo, feijoada. Não, o Echo e o Maokai, eu realmente acho que foi uma bait da equipe da Hardwinder, que já tinha deixado o Echo livre. Ou seja, eles não baniram. Eles fizeram as mesmas três bans durante toda a semifinal. Nidalee, Alistar, Sivir. As três principais ferramentas da NTZ. Nidalee do... Revolta que ele não perdeu. O Alistar do Jockster, que era... O suporte que ele tava indo melhor. Se não foi o único suporte que ele saiu com um bom jogo. É, Alistar foi o único suporte que ele foi bem no torneio. Brown... Não. Ele teve aquele jogo de trash 66 minutos e depois... Só perdeu. E teve um jogo de Brown, mas foi o Stomp da Isura. Isso daí não conta. Mas o... O... Em geral, esse Maokai Echo foi... Foi uma coisa que o GSTV falou muito bem durante a transmissão. Acho que parecia que eles estavam tentando... Mais preocupados em negar Hardwinder do que fazer o seu jogo. Quem sabe o Tokers não tivesse ido pra um eco-ap mesmo. Já foi feito recentemente eco-ap mid. E deu certo pra trocar com a Kira. Faker fez. Se o Faker fez, galera... É porque funciona. E o problema é que, tipo... Os Champions que estavam disponíveis ali pro... Pro... Pro Tokers. Tipo, eu vejo que ele tem uma performance radicalmente melhor. Como, por exemplo, um Azir na mão dele. Um Koki. Então, os piques que ele faz a diferença. Até uma LB. Então, ter... Tipo, usado como ferramenta de draft. Você pegar o eco dos caras, na teoria. Eu não vi muita vantagem nesse jogo. O jogo em si. Foi um jogo muito complicado pra INTZ. Tipo... Jogo muito bom por parte da Hardwinder. Muito complicado pra INTZ. Teve uma fight no mid-game que meio que decidiu tudo. E a segunda foi a Maok Teobaron pra ele. Se eu não me engano, se foi esse jogo. Nossa, a Tubarão, velho. A Tubarão foi o Mikão que ele... Ele não viu o ult do Tankente. Passou pela... Pela passagem do meio, né? Do lado vermelho. Embaixo das aquaminas. E a Alissandra veio com a garra. Utilizou o ult. Ele deu a bandana. Mas adiantou. Eu acho que ele não tinha flash também, né? Ele não tinha flash também, né? Lembrando, pessoal... Eu tô fazendo uma análise de pique, tipo... Querendo ou não, uma das coisas que eu tenho que concordar com os meninos é que foi parte fundamental dessa derrota, dessas derrotas, a falta de atenção, velho. Tipo, erros que normalmente a INTZ não comete. E aí eu te pergunto... Falta de visão também. Oi? Falta de visão também. Foi uma coisa que atrapalhou demais. Ah, sim, sim. Controle de sentinelas, etc. Até que ele fizeram aquela tática, né? De três amuletos amarelos no top de Anguimid. Mas, enfim. Diogo, você até que é um treinador. A parte do draft gira muito em torno da sua função, né? Correto? Tem. Tem, sim. O que aconteceu lá, porque treinador tem, e digo de passagem, um bom treinador que é o Abaxel. Como é que a própria equipe, porque assim, às vezes o treinador até pode se equivocar, mas os próprios jogadores podem perceber, ou os jogadores errarem, mas o treinador perceber. Por exemplo... Não, eu não vou dizer que isso é errar. É aí que tem que deixar bem claro. Não, não. Tipo... Às vezes ele pode acertar, mas a execução em game dos players não foi eficiente. Ok. O treinador pode ter acertado, mas o jogador não conseguiu aplicar. Não, nem isso. Não, nem isso. Tipo, certo e errado, em questão de draft, não existe. O que eu estou querendo colocar é que, assim, a ideia que eles colocaram era uma boa ideia, mas talvez não fosse a melhor ideia, entendeu? Esse que é o negócio. Tipo, é uma questão mais de opção do que acertar ou errar. Não, sem dúvida alguma, porque poderiam ter feito escolhas diferentes. A gente até comentou na hora da transmissão. Sim, sim, sim. Mas só para deixar bem claro, porque senão eu ia falar, tipo, ah, o Diogo acha que tem um draft certo. Não, não tem draft certo, gente. É questão de opção totalmente. O draft é opção. Ah, você pode criar uma compa com um campeão totalmente diferente e surpreender e ganhar. Sim, com certeza eu concordo. Mas o ponto é, Diogo, uma coisa que até a comunidade questionou muito, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você achou? A questão dos Kindred, a insistência nos Kindred, etc. Você acha que foi uma insistência, poderia ter mudado ou não? Dentro da composição, dentro da ideia, foi ok, tinha sentido, era aquilo ali mesmo. E se tivesse dado certo, a gente nem estaria falando disso. Eu acho que, na verdade, o problema da força do pick tem a ver com região. É que se você for parar para ver, por que o Kindred era tão bom como um pick para o Revolta na final do CBLOL? Porque quem era o adversário dele? Era o Turtle. O Turtle não é conhecido por jogar de graves. Não é um champion que está na champion pool dele. Ele não, tipo, eles deixavam open e eles tinham certeza que o Turtle não ia jogar com aquilo. Então, você podia picar o Kindred que você sabe que a melhor resposta não ia ser utilizada. Agora, isso não é o caso quando você considera o time da Hard Handle e outros times da região. Eles têm a possibilidade de picar graves, que é uma excelente resposta, e que meio que faz com que aquele pick, não que ele seja ruim, mas que ele perca a força que ele tinha quando não existia esse counter. Então, em relação ao pick, provavelmente o Skid vai vir com dados estatísticos agora, mas eu vou falar da opinião qualitativa da coisa. O Kindred ainda é um pick fortíssimo no método atual. Eu não vi problema em ser picado desse jeito. E a gente vai falar no segundo ou terceiro jogo que eu vi problema mais com o conjunto da obra do que com as peças em si. E é isso que a gente vai falar. Não, o Kindred não... Assim, a Kindred não foi boa, não foi bem no International Out Card. A Kindred em si terminou negativa, deixa eu ver. É, apareceu 17 vezes até que, meu, muito no International Out Card, né? Foram 30 jogos, que é 30, 33 jogos, não é isso? Por volta disso, Skid, que a gente contou lá. 30, 33 com o semifinal, 36 jogos com os dois semifinais. E ela apareceu 17 vezes, 7 vitórias, 10 derrotas. O Stomage utilizou 4 vezes, 3 vitórias, 1 derrota. O Revolta utilizou 4 vezes, 4 derrotas na Kindred. E depois teve mais, né? O Cat utilizou, porque é o jeito que ele gosta de jogar. O Tia, que também usou. Stedius usou uma vez também, com vitória. Curiosamente, na final lá da região dele, ele foi mal, mas aí jogou bem. Jogou bem aqui. É, eu tô fazendo aqui, ó. O ANTC jogou duas vezes lá do vermelho e uma vez lá do azul. Se a gente for dar uma olhada de caçadores, ok. Primeiro jogo, a Hard Ray não garantiu o Graves. Então, o Graves não dava mais, ainda ali tava banida. Aí, ele pegou o Kindred. No segundo jogo, Graves e Nidalee banidos. Ele pegou o Kindred first pick, enquanto que o Hard Ray não pegou a Elise. E terceiro jogo, tínhamos Nidalee banida. Graves first pick para a Hard Ray Handle. E aí, depois o Revolta garantiu os Kindred. É curioso que assim, né? Ele tentou, ele jogou de Lissin. Eu vou lembrar, quando você segue um Joker, você fez uma boa Lissin. Ele é uma boa Lissin também, ele consegue jogar muito bem com a Lissin. Tinha até outras opções. Se quisesse acelerar o jogo, né? Assim, para um pouco sua insistência. Sim, eu tenho outra pergunta para o Diogo. Você acha que o Revolta ficou um pouco com medo de sair do... Refém do... O famoso refém do meta, né? Ah, Power Farmer tá mais forte. Power Farmer é o que tá dominando. Ou ele simplesmente falou, eu tô à vontade nos Kindred de hoje. Porque ele objetivamente não jogou mal. Os números não foram... Ruins. Super ruins. É, super ruins. Bons não foram, mas não foram super ruins dos Kindred dele. Mas... Você acha que ele poderia... Eu gostaria, pelo menos pessoalmente, de ter visto ele na Elyse, por exemplo. A Elyse poderia mexer um pouco no hit. Porque, primeiro jogo, eles sentaram, não deram certo. Caíram... Começaram bem. Caíram numa teamfight. E depois nunca mais se recuperaram. Segundo jogo foi o atropelo. Eles, desde o início, não se encontraram direito. Eles não conseguiram brigar. Porque o ritmo era lento. Eles não botavam pressão cedo. O Stadius com a Elyse dele botou pressão no top. Muita. Enquanto o Revolta, não botava pressão meio que em lugar nenhum. Eu até peço desculpas na transmissão. Eu falei que Kindred tem um gank fraco. Não é que a Kindred tem um gank fraco. Mas em comparação com o que ele poderia trazer com a Elyse. É que Gragas não é muito cara do Revolta. Mas, às vezes, assim, né? Com a Elyse dele. Talvez até... Puxar a Hexar é difícil. Mas, enfim. Talvez até acelerar um pouco o jogo da Kindred mesmo. Ou o Lee Sin, que o mesmo... O Toboco falou. O que você achou que aconteceu no Revolta? Que fez três escolhas de Kindred e jogou de três jogos iguais. Um Wargame de farm sem tentar nada diferente. E adicionando o que o Skit falou nessa pergunta, Diogo. Outra questão também, né? Que, como já falou, o Skit fica nesse heavy farm. E acaba que contra uma Elyse... Você não tem como ficar no heavy farm. Porque a Elyse vai... A partir do level 3, a Elyse tem um gank surreal. De forte. Com o Rapel e o Cazulo. E o Dive, inclusive. Ó. Eu vou ser bem sincero que... Eu não achei, por mesmo que aparente pela final... Eu não achei que foi, tipo... Uma falta de jogo do Revolta. Eu achei que ele tava bem... Ele tava bem confortável no que ele tava fazendo. Bem confortável mesmo. É isso que eu falei. Ele tava confortável. Mas ele não... O time... Não supriu as necessidades da equipe. Que era... É. Acelerar o jogo mais cedo. Botar pressão nas lanes. Quem sabe dar uma vantagem pro Bicão. Uma vantagem pro Tokers. Coisa que nunca ele conseguiu dar pro time em geral. É. Apesar disso. Mas eu não vejo que o problema foi tanto o pick. Talvez com a Elyse ele poderia ter feito isso de maneira um pouco mais eficiente. Mas eu senti que a maneira como o time do NTC tava rodando no early game não possibilitava pra ele fazer isso. Esse que é o negócio. Não era nem... E assim... O primeiro jogo, se você for considerar que ele pegou o Kindred. Tipo, esse é um jogo bem complicado pra ele. Bem complicado mesmo. Tipo, da maneira como as coisas estão colocadas ali, não é tão fácil ele conseguir pressão early. Eu não sei se a Elyse... Possivelmente a Elyse ele sim conseguiria fazer mais pressão early. Mas eu não vejo que isso foi um problema. Isso foi uma... Como eu falei, foi uma opção. E... Tipo, é esse que é o difícil pro BR. Principalmente pro pessoal que tá assistindo em casa entender. Não foi ninguém que afundou esse seu wildcard. Tipo, chegou lá quem... Tal pessoa afundou o wildcard. Eu não penso assim. Eu acho que... E esse é o que faz você ficar com um sentimento meio de incerteza estranho. Sim, sim. Que meio que o time perdeu. O time foi... O time foi pior. Esse que é o negócio. Assim, Diogo, é melhor que seja um cara afundando do que o time? Pra entender a razão, sim. É bem mais fácil quando é um cara só. É, tipo... Eu não tô botando a culpa no Revolta. Eu só digo que é alguém que poderia ter um impacto maior com uma mudança maior. Mas, realmente, o time inteiro não buscou se... Assimilar ao jogo da Hard Random. A... A quem sabe prolongar a inversão. É, vamos dar um exemplo, Skiz. Que a gente tava até narrando, né? Tava na transmissão. O segundo jogo, que ele pega Elise e ganca duas vezes no top o Yang. Ele faz exatamente a mesma jogada e não há uma resposta. E não só do Revolta. Claro, porque se não me falo memória, o Tokers tinha teleporte. Então, até ele, se quisesse, poderia dar uma passadinha lá no top e poderia ajudar o companheiro. Não, não. O Tokers tava de... Sim, diário. Tava de LeBlanc. Tava de LeBlanc. Então, beleza. Não tinha como aparecer. Ok, então. Mas, ainda assim, a mesma jogada duas vezes, sabe? Algo errado aí, né? Você deveria executar, talvez, uma rotação diferenciada. Talvez, daqui a três minutos eu sei que ele vai aparecer no top de novo pra ganhar com essa Elise. Porque o dive é forte, já vai ter ultimate. Até foi isso que aconteceu, eu lembrei agora. O Echo já tinha ultimate, então ele conseguiu tancar, voltar a Elise também. Então, mais difícil ainda de você sobreviver. Eu acho que, sabe, concordo com o que vocês falaram, o time em si não conseguiu, né? Como eu posso dizer? Se complementar, foi uma coisa muito esquisita. E até quero saber de vocês, que reflexo isso tem a ver com o CBLOL? Porque agora até indo pro lado do CBLOL. Não é segredo pra ninguém. O primeiro split do CBLOL foi muito fraco por conta de vários motivos. Desfalques, time, enfim, atrasando a contratação. Times que tiveram azar, por exemplo, a KID teve o azar. Infelizmente, o Bahia não teve problema de saúde. Acontece, mas é uma pena, né? Lógico. E pode ter 100% do time, o split inteiro. O boicote no início do split, contra a INTZ. Que reflexos e que recado, principalmente, esse International Wide Card manda pra nós, brasileiros? Porque saímos de uma região com a melhor campanha de International Wide Card no mundial, na história, por uma primeira vez que a gente não chega numa final de Wide Card. É bom lembrar, é a primeira vez que a gente não chega na final de International Wide Card. Que recado que isso traz pra nós? O que isso significa, na opinião de vocês? Bom, se ele fica é o número 1. Parem de brigar internamente, seus putos. Esse é o primeiro. Não sei, eu vou ser muito sincero de acordo com você. Mas é, pare de brigar internamente, seus putos. É o número 1. E o... Só uma coisa. Ele falou de brigar internamente. O Yang recebeu o tratamento Dyrus nesse torneio. Você acha que rolou alguma coisa interna? Não, eu não sei. Talvez seja pelo método do top mesmo. É? É, eu não senti, eu não senti, tipo, nas palavras dele, muito menos no devista em nada. Eu não senti como é que fala, é... Eu não senti nesse... Nessa semifinal, o Yang fez cosplay de Dyrus. Nunca vi uma gank na vida dele. É, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas ele estava pegando muita Jinx também, jogando muito com Hyper Carry. Então, eu acho que foi baixo da estratégia. Não foi por... Como é que fala? Por querer, se é que pode dizer que isso foi por querer. Não foi na maldade, nem muito por querer. Mas foi um reflexo. Tá. É... Tá. Mas o... Essa questão de, tipo... Não briguem seus putos em casa. Essa é uma questão muito importante. Muito, muito importante. Outra questão importante também. É... Não achem que porque ganhou uma vez vai ganhar sempre. Essa também é bem importante. Que foi o que... O que eu acho que aconteceu. Tipo, essa questão de... Ganhamos, ganhamos um... Ganhamos um wide card tranquilamente. E achar que sempre vai ser assim que as outras regiões são menores. Muito pelo contrário. As regiões estão crescendo. No tempo que o Brasil era bem mais avançado que as outras regiões, As outras também tinham mais tempo para crescer. Foi exatamente o que aconteceu. Elas tiveram um crescimento muito, muito grande nos últimos tempos. E o terceiro recado... É que... Na verdade, as pessoas vão se surpreender com a INTZ quando ela voltar. Na minha opinião. Em que sentido? Porque... Eles vão estar melhores. Esse que é o negócio. E a INTZ que vocês vão ver aqui no CBLOL... Provavelmente eles vão ter uma dominância muito grande no CBLOL. Se... Se não acontecer nenhuma briga, eles vão dominar o CBLOL. A não ser que alguém apareça com um time aí que... Tipo, dominar o que eu tô querendo dizer. É bem no começo. Eles... É... Teriam um start, tipo, muito absurdo. Porque os outros times que passarem por mudanças vão ter um start mais lento, na minha opinião. Todo mundo vai estar se acostumando. E eles já vão voltar, tipo... Com uma bagagem e um conhecimento agora, tipo... Sem paralelo em questão de line-up. Depende como... Acho que depende muito de como o 6.9 vai influenciar. Acho que tem uma mudança muito grande pro segundo split. Pra... Pra vir... A gente não sabe, né? Mas isso é uma mudança de meta brutal. Ah, sim. Vai ter. Mas assim... Como time... Como time, eles são mais fortes. É o único time que foi inteiro? Acho que é. Deixa eu ver. É, acho que é o único time que foi inteiro. Sim. Sim, sim. Então... É, eu tenho um time que foi inteiro. Essa cara. Mas tem sim, lógico. Tem uma data limite. É em maio. Eu acho que é começo de maio, né, Diogo? Você até deve saber mais que eu. Que você tá fazendo aí a dança das cadeiras pra caramba, né, CNB? Eu não vou falar, porque eu não sei se é público, mas as primeiras semanas. Não, é público, sim. Ah, público? Acho que é 3 de maio. É? Minha cabeça veio, 3 de maio. Eu não sei se isso é público ou não. Ultimamente a gente tem que estar, tipo, um dedo. Não, a janela de transferência é anunciado. Ô, Diogo, ó, até uma questão aqui que o pessoal falou aí a verdade, né? Tudo bem que teve um gap muito maior, né? A Pain voltou do Mundial e não voltou tão bem assim. Acabou, voltou do Mundial e não voltou tão bem. Por que que... É, só que você volta... A INTZ voltou do wide card e não foi campeã do mesmo jeito. Do outro wide card. E aí? A gente não tem uma história muito boa. Mas eles voltaram e fizeram mudança. Calma aí. Eu concordo, teve mudança, beleza. Voltaram e fizeram mudança e os dois voltaram de Mundial, você para, tipo... Ah, pararam 3 meses, né? Por isso que eu tô até... É que foram duas vezes, né? É por isso que é difícil. É, tipo, diferente. Não, eu acho que não. Acho que eles continuam voltando forte do mesmo jeito, mano. Bom, meu... Vocês querem adicionar mais uma coisa em relação à INTZ? Porque agora eu quero falar das outras regiões. A INTZ... Acho que, deixa eu falar, não tem muito... Muito mais, obviamente, que a torcida toda ficou desapontada, né? Uma pena. Mas, mas, mas o international wide card que a gente não ganha, nunca ganhamos, né? O international wide card decente. Ganhamos os latinos, né? Não, na verdade foi latino e hard handle, né? É, hard handle. Mas uma hard handle que não chegou nem na final. É, não, foi uma... A hard handle, o que eu falei, o pessoal pode achar que é overhype da região. É um pouquinho, porque eu gosto muito pessoalmente da região. Mas é uma região com histórico vitorioso, né? Em esportes. Não sei, pode ser que não dê em nada, porque tem poucos eventos globais por ano pra eles realmente evoluírem. Mas fica... Eu fico a esperança de mais uma região forte, seria legal. Mas, em geral, em TZ não... Não pode se deixar abalar e voltar a dominar o CBLOL e voltar pro outro split. O que eu acho que não vai ser tão fácil assim não, porque esse segundo split vai ser muito difícil. Muito mais difícil, aí eu concordo totalmente. Até quando a gente for falar de CBLOL, num futuro Tudo Renda, acho que daqui a duas semanas que a gente vai falar do CBLOL, né? Do segundo split. Sem dúvida alguma, vai disparar o nível, também por uma razão muito simples, a gente. É o split do Mundial, é óbvio. O sonho de todo jogador de League of Legends é jogar o Mundial. Então, eu não tenho nem dúvida que os caras vão se dedicar três vezes mais. Pô, é até legal você tocar nesse assunto, Skit. Porque é o seguinte, né? Agora que a gente sabe que o Mid-Sys Invitation pode dar uma vaga direta pra uma região white card... Tudo bem, a notícia saiu um pouco tarde, né? Saiu só agora que já tava rolando o internet white card. Mas podem ter certeza que pro ano que vem, Nossa, velho, esses caras vão dar a vida. Vão dar a vida, provavelmente, pra tentar também ganhar o primeiro split e chegar no Mid-Sys Invitation e tentar uma vaga pro Brasil. Porque, assim, tudo bem, a vaga não vai ser do time, né? A vaga é da região, mas o cara vai pensar no dele. Ele vai falar assim, meu, se eu conseguir um quarto lugar no Mid-Sys Invitation, pelo menos eu sei que se eu continuar nesse ritmo com esse time jogando desse jeito, eu posso tentar também ser campeão no Brasil no segundo split, ou pelo menos chegar na final que eu sei que eu tô, no mínimo, no international white card. Então esses caras vão, é, eles vão se dedicar muito mais pro ano que vem, eu acredito, os times brasileiros, né? Pra também tentar chegar muito forte no primeiro split. Mas vai um aviso pro Brasil, esse resultado desse international white card não te bota nem no mundial. Porque vai ser o mesmo international white card e você precisa chegar na final pra classificar. É verdade. Esse resultado não te bota nem no mundial. Então, get good. Exato. Verdades, verdades. E, bom, gente, eu quero conversar com vocês, Jô Kiskit e galera da Stream, Sobre as outras regiões que eu acho legal, né? Que são nossos adversários, vou começar da parte de baixo da tabela, principalmente com as equipes latinas, né? Que eu acho que vale a pena aqui a menção. A Lion Games jogou em casa, é bom lembrar, jogou no México. E a Isouros, né? Tem um fuso muito semelhante ao Brasil, né? É a organização... Eu não lembro se é localizado, eles ficam no Chile ou na Argentina? O LAS... Onde é que fica o estúdio do LAS? Vocês sabem? É Chile ou Argentina? Deve ser no Chile. É, eu chuto o Chile também. Se for Chile, é o mesmo fuso do México. Ou uma hora a mais. Não sei. Mas é um fuso muito pequeno, galera. Muito pequeno e praticamente irrelevante. E ficaram em últimos lugares. E até a gente comentou muito na transmissão, Diogo. Eu, Jô Kiskit, Tim, Jaep, Melão, GSTV, Pepo. Que... Nossa, como é que é possível, cara? Que uma região que tem um tempo de servidor semelhante ao nosso, joga os wide cards, não chega nem perto do nível brasileiro, e o LAS tem como treinar aqui. Inclusive, a gente sempre fala, né? Que tem argentinos e finchilenos, sul-americanos, que treinam um servidor brasileiro, o Soluquil. A LAM fica um 6. Às vezes fica 2, 5. Eles amargam o oitavo e sétimo lugar. Então, resumindo, as duas últimas posições. E tem estatística que o Brasil não perde para uma equipe Latam. Latam, não só LAS e LAM. Latam, América Latina. Desde 28 de outubro de 2013. São 12 jogos seguidos que o Brasil ganha. E se bem me recordo, esses 12 jogos, a maioria foi um passeio. De passar por cima, de anotar a placa. Então, tipo assim, o que vocês acham que acontece que essa região não evolui, cara? É bizarro. É estrutural, é estrutural. Para mim, é totalmente estrutural. É tipo, agora eles estão começando a ter contato com a estrutura que a gente teve contato há um ano e meio atrás. A questão de ambição em estrutura. A região é recente, quando a região é recente, mas a estrutura é boa, a coisa cresce de maneira descontrolada. Que é o caso do Japão, por exemplo. A região é recente, mas a estrutura é boa e tem proximidade de regiões de Cheirão. Então, é muito mais fácil o crescimento. Mas o Latam, tipo, a referência deles, que é tipo, ó, a referência do Japão de crescimento é a Coreia e a China. Ok. A referência do Latam para crescimento é o Brasil. Consegue entender que, tipo, existe aí um... e a estrutura deles ainda é pior. Então, os caras estão agora, estão começando a ter estrutura e ainda assim, a proximidade deles é aqui, tipo, o referencial deles é aqui, é diferente. Para mim, quem pode crescer é a Latina América Norte, que pode tomar como referencial o NA. Aí é diferente. Mas essa questão da proximidade, essa questão de como a região funciona em relação à estrutura, para mim, é o mais relevante de tudo. Não, concordo com você, Joco. De fato, o Japão olha para o lado, Coreia, olha para a direita, olha para a esquerda, Coreia, olha para a direita, China, aí fala assim, amigo, ou a gente vai fazer, no mínimo, 75% desses casos ou a gente nunca vai evoluir, né? Mas calma aqui, detonante, a gente vai falar até mais para... depois do TIFs ainda. Mas, enfim, estrutura, Joco, você comentou, né? Mas, poxa, eles estão há bastante tempo jogando com a gente, cara. Principalmente o Lazo tem muitas possibilidades de treinar com o Brasil. Não adianta. Eu acho que já deveria ter evoluído mais. Como é que é a estrutura interna deles? Como é que as gaming houses, como é que os patrocinadores, como é que entra o dinheiro, qual que é... Eles têm que trabalhar junto, eles têm que fazer mais stream para poder render, eles treinam o dia inteiro, tem muitas coisas que influenciam nesse meio também. O LATAM não faz stream. Não vejo um jogador LATAM para... Faz, faz, faz. Faz pouco, faz sim. É irrelevante, eu acho, os números para representar patrocínio, eu acho. Não é tipo, o BackTT vai lá pegar 20 mil, 15 mil. É, a principal, e tem uma dificuldade também, uma das principais dificuldades do LATAM, parando para pensar aqui agora, é que não é um país só, né? Isso é realmente uma coisa que dificulta... Mas se fosse uma barreira, a Europa seria uma barreira também. Não, mas aí que tá, para a Europa é totalmente diferente. É um monte de país pobre e um monte de país rico. Exato. Não, e a região é muito mais antiga. Uma coisa é você iniciar uma região num monte de paizinho, e outra coisa é uma região que tá, desde a Season 1, a Europa é campeã da Season 1, muito louco. É, porque ainda não tinha Ásia, né? Não, mas isso quer dizer que desde 2013, os caras já sabem o que é League of Legends. 2013? 2011 ou 12? Não sei. A matemática tá fraca. Desde 2011, os caras sabem o que já tem forte para eles o que é League of Legends. Então é bem diferente, isso dá uma diferença. Muita diferença. Eu acho que o LATAM vai evoluir sim. Principalmente a parte de cima. Ah, como é que chama? A LAN. A LAN eu tenho quase certeza que em pouco tempo vai estar aí, tipo, surpreendendo. Mas o LATAM, a parte de baixo, complexo. Os boludos, né? Os verdadeiros boludos. Detru boludos. Detru boludos é complicado mesmo. E bom, quer adicionar alguma coisa, Skit? Não, não conheço o suficiente da região para falar sinceramente. É, que para a galera só para saber, né? Skit entrou no LoLzinho agora de cabeça há três meses, então, também não dá para exigir o cara com essa 100% do bagulho. Mas vai evoluir muito, o cara é bom. Bom, aí os outros dois times que ficaram empatados 3x4, foi Detonation Focus Min e The Chiefs. A gente até já comentou um pouquinho da The Chiefs, né, galera? Que eles têm uma... Não tem muito para onde ir, né? Porque o cenário deles é o CNI e eles treinam entre eles, né? Não tem como, ah, vou treinar lá com a Coreia. Não, o Ping é 250, tá ligado? Não é viável. E a Detonation Focus Min, beleza. Tem a proximidade com a Coreia, eu até não sei se ele joga no servidor coreano, porque lembra que o servidor coreano precisa ter o CPF coreano para cadastrar uma cota no LoL, vocês lembram disso? É uma regra. Deve ter um jeitinho, né? Eu também acho que deve ter um jeito, se o pessoal do chat aí souber de alguma informação, pode passar. Mas, enfim, The Chiefs, eu acho que... Então, eu não quero aprofundar muito, mas acho que a Detonation Focus Min é essa sim. A gente criou um hype absurdo em cima deles e, de certa forma, foi uma decepção, né? Não, eu não achei uma decepção. Pelo contrário. Eu acho que eles fizeram exatamente o que eu pensei que eles iam fazer. Tipo? Tipo, que era uma equipe que ia aparecer, inicialmente eles iam estar mal, eles iam aquecer no meio pra frente e iam ganhar e foram provavelmente a equipe que mais ganhou com essa experiência de todas. Da DFM? É. É que assim, o negócio da DFM tinha um... A DFM tinha overhype. Por que tinha overhype? De novo, você assistia o torneio japonês, eu vi todo o torneio japonês pra ver se era realmente overhype ou não dos caras. Bom, todos os jogos da DFM, no caso. E o que aconteceu com a DFM? Parecia um grupo de chaneler jogando contra um grupo de ouro. Era muito grande a diferença. Era muito grande. Vocês... O pessoal da risada das rinhas que tem aí dos streamers, etc. Cara, era muito grande a diferença de nível entre as equipes. Absurdo. Absurdo alguns jogos. E... Eles não tinham uma comparação de o que aconteceria. Essa sempre foi a minha dúvida. O que acontece com a DFM quando eles batem com uma equipe que responde, com uma equipe que sabe brigar de igual pra igual pra eles? Foi o que aconteceu. Eles evoluíram, como o Diogo falou, foram aquecendo no meio do torneio. Eu acho que... o Japão precisa de mais experiência exterior, né? Realmente pra aquecer. E de... Pelo menos mais uma ou duas equipes boas lá dentro pra eles se desenvolverem internamente. É, isso é um grande problema de fato. Sim. Mas uma coisa que é bom reparar, eu tô dando uma olhada aqui nos adversários do... da grande final, né? O Meron, é só o Meron que tem info, que foi o... o atirador, né? adversário contra o time da Detonante Focus Me, ele é desafiante na... foi desafiante na Coreia. Então... É sim. Então ele joga na Coreia e o cara chega até a ser desafiante. Mas em contrapartida, a... a Detonante Focus Me tinha dois coreanos, a Annalisa é coreano, tem... visivelmente o time com muito mais estrutura, não tem nem comparação. Então eu quero ver aqui os outros times da Coreia, se mais alguém tem coreano, que às vezes, né? Pode ser a evolução que eles tanto precisam, né? É, Ah, eu acho que a Rampage... Ah, a Rampage também tem dois coreanos e... e a Rascal e Jester tem três, mas não sei se algum joga. E também os caras foram rebaixados, então é um sinal que mesmo que sejam coreanos estão fazendo a coisa errada. Não, eu acho que... eu continuo mandando. Acho que pra questão de aprendizado, eles e a Saigon foram quem mais ganhou nesse campeonato. Sim. Mas peraí, você falou quem tem coreanos, a Rampage? Ah, os coreanos e a Rampage não jogam, viu? Tá, tá bom. Não, então... Eles não jogam. Eles não jogam, eu vi aqui que no playoff eles nem têm inscritos. Eles não jogam, né? Não, eles não jogam. É, não adianta muita coisa, né? É, é um servidor que o problema com... outro problema pro Japão, agora que eu me recordei, como competir? Ele fala assim, pô, vamos trazer coreano. Beleza. mas como é que você vai competir com os salários da China? Eles não têm dinheiro. Não, como é que você vai competir com os salários da China? É incompetível. Eles não têm dinheiro pra trazer, pra levar coreanos mid-tier. O... o Cat e o Vivid, o Eternal, são coreanos low-tiered, são coreanos challenger, praticamente. É porque é... Acho que são challenger, aliás, porque a SB não ficou em último lugar, foi rebaixada da LCK. Então... pra trazer esses coreanos de mid-tiered já é muito caro pra região, que é um servidor novo. É... Da tempo ao tempo. Como eu já falei, ali... O Japão, não só tem problema do servidor novo, mas tem problema cultural dentro dele. Verdade. Pra jogos de computador. Pra jogos de computador. Sim. Que bom, amigos. Vamos partir agora. Bom, da Detonation Focus Man, acho que... é isso, basicamente. Se vocês deram a opinião, também, ADM. Vamos partir pra Saigon Jokers, que é uma região que desde que se separou, né, gente, da... de Taiwan... Nunca mais, né? Perto do que foi, né? Da estrela que foi, né? Sim. É, tá... Bem complicada a situação deles. Mas, ainda assim, eles não foram tão mal, tipo... Não, chegaram na semifinal, o Bangkok Titan jogou o Mundial ano passado, mas, digo, perto do que foi, né? Não, nem bem perto, né? Tem muito o que dizer sobre esse time de eu, é um dos que mais aprendeu também, mas é bem isso. Não tem muito o que dizer. É... Quer falar alguma coisa, Kit? Não, bola pra frente. Bola pra frente. É, uma região que... Eu só quero adicionar uma coisa, uma região que tem muito problema com a barreira linguística, né, pessoal? Vamos lembrar. Porque são seis países com línguas totalmente diferentes que jogam entre si pra ver quem vai ser o campeão. eles têm ligas nacionais e aí depois eles caem numa liga regional e aí sai o grande campeão. Pra vocês terem ideia dos países, são... Cadê aqui, meu Deus? Fechou. São... Olha só. Malásia, Singapura, Vietnã, Filipinas, Tailândia e Indonésia. Nada a ver um com o outro. Aí eles jogam, como eu comentei, é... Em cada país e aí a grande final é na Malásia e eles fazem em uma semana o campeonato, só pra vocês terem ideia. Eles jogaram a fase de grupo dia 6, 7 e 8 de abril. Aí fizeram a semifinal no dia 9 e a final no dia 10. Além de tudo, é um tiro curto. Pra piorar a situação, é um torneio de tiro curto. Você consegue ver que essas regiões que tem pequenos países normalmente elas têm dificuldade em estruturar a liga em si e quando estruturam a liga ou elas vão muito mal que é o caso da Latam o que eu vejo que pode acontecer com a Saigon ou um time dessa região é montar um super time com dois caras de fora e tentar ganhar. Tentar dominar a região. É uma região dominável, sabe? Sim. É um negócio. Uma região dominável. É difícil. Aproveitar que a gente não tem muito pra falar da região. Dá umas curiosidades pra vocês sobre a região que eu já trabalhei muito com esses países já. Mais que eu deveria. Todos os países se odeiam. Filipinas... A Filipinas é o Peru da região, né? É onde a galera cresce, onde não existe creche, existe lan house ou PC bang, né? Que eles falam. Então, não existe creche e a galera nasce no PC e vai pro PC. Obviamente que existe, né? Mas, é, você não se entende. A galera... É lan... Ali é tudo jogado em lan house. na Filipinas. Malásia tem um ministro de esportes no governo que agiliza a vista. Essa coisa foi um dos motivos por que a GPL é na Malásia. Porque... É, é na Malásia. O governo é... Então, o governo é pró e esportes. Tem um ministro lá, etc. Então, é uma... facilidade. Que mais? Que mais? Acho que é mais ou menos isso. Filipinas é o Peru, Malásia tem o ministro. Vietnã me surpreendeu ter chego a algum lugar. E Singapur é o único país rico dessa região. Rico. Rico, assim... E quem tá crescendo muito já que você tocou em economia porque você também... Aí, vamos lá. É tudo um reino mesmo? O Vietnã, desde a guerra, desde que eles expulsaram lá os americanos, eles estão num desenvolvimento absurdo. Tipo, o país tá... Era até intitulado como não na proporção, mas uma nova China no sentido de crescimento econômico, emprego com baixos salários, enfim, alta produção, etc. É um país que se desenvolveu muito. Lógico, tem muitos problemas ainda, mas a questão de money, o Vietnã tá... só partiu subir. Eles que têm uma moeda bizarra, né? A moeda deles é... O prize pool do torneio deles foi de um bilhão do dinheiro deles. Pô, não é mais fácil cortar tipo uns três zeros ou uns seis zeros. Economia. Economia. Ai, meu Deus. Fica a dica aí, Vietnã. Corta uns zerinhos aí. Facilita pra todo mundo, vai. É, basicamente é isso, né? É uma região que realmente tem problemas pra treinar mesmo. propriamente dito. Bom, vamos falar agora... E agora, eu quero falar junto de Hard Hand e Super Messi. Eu quero saber pra vocês o seguinte critério. Duas regiões... Duas regiões que são próximas da Europa. A Super Messi, principalmente, joga um servidor europeu com muita facilidade, porque ele fica na Alemanha e a Turquia e a Alemanha tem uma proximidade bastante grande. e curiosamente são as equipes que vão fazer as finais, né? Então, Hard Hand representa a comunidade dos Estados independentes, que são basicamente Rússia e algumas... alguns países da antiga União Soviética e a Super Messi e a Turquia, beleza, como já falei, a proximidade com a Europa, inclusive, né? Aquele pedacinho lá tá na Europa, né? O pedacinho pequenininho tá na Europa. E bom, o... Isso é algum recado? Isso significa alguma coisa? Será que finalmente essas duas regiões conseguiram se aproximar da Europa o suficiente pra pelo menos dominar o International Wide Card? Ou não? É bom esperar, vamos ver o International Wide Card do Mundial pra daí tirar essa constatação. O que vocês acham? O problema é você considerar a região ou considerar esses times? Esse é que é o negócio, velho. Pode ser os times, então, que é bom, já que você tocou o assunto, Joko, Hard Hand não sempre é campeã do servidor deles e a Super Messi basicamente são os jogadores que sempre vão pela Turquia. Então, vamos falar dos times, perfeito. Isso, então. O negócio dos times é que sim, eu respondo que sim, principalmente no caso da Turquia. Eu vejo que esse time da Turquia, ele vai, tipo, ele já tá trazendo e vai trazer cada vez mais. A Turquia é uma região engraçada, olha como que a gente falava disso de um certo ponto e agora a gente tem mais certeza. A Turquia ganhou aquele Wide Card do MSI, mesmo não tendo fazendo uma boa campanha. Então, já os olhos já se voltaram para a Turquia naquele ponto. E agora, de novo, eles têm um time que chega na final. Então, tipo, é uma região que já tem certo prestígio que não era o esperado eles terem esse prestígio, pelo menos na minha cabeça. Eles vão ser uma região que já vai ser bem prestigiada no cenário internacional. E eles têm um time muito capaz. Esse time deles, eu vejo que eles são muito, muito capazes. Agora, eu não tô, tipo, desmerecendo a Rádio Randall. Só que a Rádio Randall, eu já vejo que é um time que já tá no final. O que eu quero dizer no final? O time já tá junto há muito tempo. Todo time tem uma data de validade. E eu vejo que esse time deles tá se aproximando do máximo que eles podem dar. Eles estão já chegando no ponto que é o máximo que eles podem dar. e esse time da Supermassive não. É um time recente, é um time que tá bem, tipo, fresh e que pode dar muito trabalho ali pela frente. Tô falando que eles vão ganhar agora, não tô falando isso. Mas que eu vejo uma perspectiva melhor pra Supermassive do que pra Rádio Randall. Tipo, a longo prazo e, consequentemente, no cenário internacional. É, tanto que a Supermassive é até um estrangeiro, né? Que é o Atchul, que é o ADC de Danmarkese. Sim. É, mas se você considerar o Atchul, a Chiefs tá junto desde 2013? É muito tempo. É muito tempo, velho. Desde 2012, 2013 é o mesmo time. Mudou só o suporte. Sim, mas é o que eu tô falando. Tipo, eu vejo... Eles podem evoluir? Podem, mas eu vejo menos potencial de evolução na Rádio Randall. Eu acho que, tipo, o máximo que eles jogam é bem parecido com isso que a gente tá vendo. Eu não vejo eles crescendo tanto mais com o tempo. Agora, já o Supermassive, não, eu consigo ver pelo jogo deles que ainda tem muitos pontos que eles podem melhorar. É nesse sentido que eu tô colocando. Então, pra região deles, e eu acho que a Astroquia é uma região que é muito mais possível de crescer nos próximos tempos do que a Oceania. Por tudo que a gente falou. Esse resultado pra Rádio Randall de chegada na final já é um resultado incrível. Já é um resultado incrível pra essa região. Isso aí, tipo, tá no lucro total, velho. E os caras tão jogando bem. Pra melhorar mais do que isso, e aí que tá a armadilha. Eles chegaram no The Luminosity Point. Agora, tipo, tá. Esse time, pra ele subir de nível, ele teria que jogar uma Tchallin de Ezeu e ZEU. Teria que todo mundo se mudar pra Europa e jogar uma Tchallin de Ezeu e ZEU. Se fosse permitido, que eu acho que nem pode. Não, não, não. Eles podem, podem, é. Podem, só que o que acontece, eles não poderão mais ter a Supermassive na Turquia. Teria que ser Supermassive Europa. Ah, entendi. Não, eu tava falando do Rádio Randall, mas do Turquia também. Eles perdem a mesma coisa. Eles perdem a... Tem um detalhe, me corrigindo. Challenger Series pode. Challenger Series pode. Pode ter Hard Handle em Rússia e pode ter Hard Handle na Europa no Challenger Series. Por que que eu falo isso? Se você subir pra LCS, um dos times vai ter que deixar de existir. Lógico que deixar de dar a Rússia, né? É, óbvio. Mas eu tô falando que, assim, as regiões, elas têm o problema das regiões e realmente é esse. Chega num ponto, e que o Brasil vai chegar nesse ponto também em breve, onde é muito difícil de você evoluir sem bootcamp, sem, tipo, ter contato direto com as regiões. E, assim, isso vai sempre ser um problema pras regiões de Tier 2. Porque agora o que tá acontecendo, que a gente tá... Eu não sei se vocês estão visualizando isso, mas é o que tá acontecendo, que o gap ter uma região de Tier 1 e uma região de Tier 2 não é tão grande como antes. Antes o gap era, tipo, gigantesco, era uma coisa assim que... Velho, você pega em 2014, não, velho. Um time ruim, em DNA, partir em qualquer time BR com facilidade. Tipo, um time de LCS. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia os meninos chegaram lá na Europa, jogaram tanto a Kate quanto a NTZ, principalmente a NTZ, conseguiram bons treinos, foram respeitados. Você nunca via ninguém falando bem de BR, eles falaram genuinamente bem de BR. Então, é diferente. Tipo, eu não tô falando que o BR tá muito bom, não, mas as regiões Tier 2, por uma questão de ter mais acesso, mais tempo e agora mais investimento, elas aproximaram do nível das Tier 1. E a tendência é que essa aproximação só vai aumentando. Só que vai bater num ponto, vai chegar num ponto que vai ser, tipo, da Tier 2, eles vão subindo. Tipo, a Tier 1 vai subindo devagar, ganhando pouquinho a pouquinho, e a Tier 2 já sobe mais acelerado. Mas chega num ponto que pra ela ultrapassar e poder continuar subindo, aí precisa de ter uma região, todo um aparato pra que isso aconteça. E isso não vai só de time, não. Isso vai de player. Eu acho muito engraçado que as pessoas não visualizam o quanto que o ambiente muda tudo. Gente, o Emperor, é, o Emperor, ele foi campeão da LCSU. Sim. Você tem noção do quanto isso é bizarro? Isso é totalmente bizarro. Isso é, tipo, isso é bizarro do nível, tipo, de dar vontade de você pegar alguma coisa de jogar na janela aqui, velho. Porque o cara veio pra cá e, assim, jogava bem? Lógico, jogava bem. Mas, se você parar pra pensar, aquilo, ele, aqui, ele jogando daquele jeito, não parecia que ele poderia ser campeão da Europa um dia. Não, o Europa é a segunda região mais forte do mundo, alegadamente. Então, o ambiente tem uma força muito grande em cima disso. E vários players BR que passaram por aqui que estão tendo muito sucesso lá fora. Pra vocês verem como que o cenário BR meio que involuía eles. Não é culpa dos caras. Era tipo o cenário, a solo kill do cenário, a maneira de suporte, a maneira como você trata pro player. Então, pra fechar essa ideia de internacional red card, é bem isso. Estamos num ponto muito bom de região emergente. Ó, as conclusões finais, as minhas pelo menos. O Brasil começou a ser ameaçado como região, já não, já tá, já foi, já passou. Já tá ameaçado, faz tempo. Já é, já é mais uma região emergente, não é a região emergente. O que é bizarro comparado com que a gente é um país só, que a gente provavelmente tem mais estrutura que todos esses países que estão ali. Mais dinheiro. e a gente tem mais dinheiro e a gente tem mais jogadores disponíveis no mercado. Então, um alerta pra todos os times BR pra se voltarem e se ajudarem, porque agora não é pra ver quem vai pra lá, é pra quem vai lá, vá bem. Exato. Eu acho que o primeiro split foi muito bagunçado, foi muita birrinha, muita briguinha, que desceu o nível do Brasil de uma forma ruim. concordo. Ruim. Será que foi o primeiro split? Foi pouquíssimo saudável pro Brasil esse primeiro split. Sabe o que pareceu? Cada um por si, Deus por todos. Ah, teve um boicote de treino, cara. É, isso aí, isso aí é surreal. Então, isso aí é... Mas então, o que eu tô colocando é, tipo, isso, de mais uma região, e que, cara, no final do ano, quando for ter outro wide card, a gente tem que, como eu vou dizer, tem que abrir o olho, porque vai ser um wide card onde eles não têm mais beira da gente, esse que é o negócio, porque agora o fator de favoritismo já não existe mais tanto, tipo, velho, tanto a Supermassive, tanto os turcos contra os australianos, contra qualquer lugar, vai jogar com o Brasil da perspectiva de dar pra ganhar sem jogar direito. É diferente, porque o maior exemplo disso que eu falo é Tempo Storm e Luminosity. Pega qualquer time BR que disseste X, aí você fala, ó, se eu jogar contra Tempo Storm, o que os caras entram pensando na hora? Ah, é um time muito melhor que a gente, mas, se a gente jogar, há possibilidade de a gente ganhar. Eu jogava outra Luminosity, eu jogava outra Luminosity. Fodeu. A primeira coisa que você pensa é fodeu, tipo, os caras são as lendas, tipo, fodeu, é muito impossível, vamos lá fazer o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Você tá vendo que é diferente? E antes, o que eu percebia, isso eu ainda acho que no caso da Lain e Latam vai acontecer, os times das regiões emergentes, eles estavam respeitando muito o Brasil. Eu vi isso no estilo de jogo deles. Eles picavam compras meio termo, mas isso não foi visto agora. Os times das outras regiões foram para cima e mostraram que, tipo, a gente quer jogo, a gente quer duelo, a gente quer, tipo, um jogo pra ver. Chega de fazer o melhor, chega de fazer o melhor. Hora de ganhar. Hora de ganhar de vocês. E essa é a postura que tem que vir para o time do Brasil no segundo split, embora, com o segundo split sendo construído, como tá sendo construído agora na dança das cadeiras, e olha o gancho aí, como tá sendo construído agora na dança das cadeiras, eu tenho quase certeza que o resultado do próximo International White Card do fim do ano vai ser bem diferente. Ah, não. Porque agora você tá montando, agora, não, mas agora você tá montando um cenário que vai fazer com que CBLOL, segundo split, seja extremamente competitivo. E acho que o grande ponto é vale-vaga no Mundial. Já... Já, já, por si só, isso seja o suficiente o jogo. Esses caras vão se dedicar mais. É o sonho. Sempre foi, sempre vai ser. Deixa eu só achar aqui a print do melão com as transferências que é melhor. Deixa eu salvar essa imagem aqui do melãozinho. Do quê? Das transferências. Tem umas coisas que tem que atualizar, mas... Ela é uma imagem boa. Eu vou mandar aqui pra galera do chat. É, vou mandar... Você não tá na CNB, né, Diogo? Você não tá na CNB. Eu tô... Vou voltar hoje. Eu tava... Eu ia perguntar se você virar essa câmera pro lado ia estar o Lep dando entrevista também. Não, mas isso já aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez, foi engraçado. Mas o... Eu voltei pra ter uma aula. Uma ou duas aulas. Putz. Sede live. Sede live. Sede live. Bom, vamos lá então, gente. Vamos partir pra próxima pauta, então. Das cadeiras, atualizar. Bora. Galera aí. Não vai ser tão longo. Tudo renojo não vai ser muito longo mesmo, galera. E lembrando que a gente até tem 6.8 pra falar, mas aqui realmente... Não, pra esse aí. Não, pro bem dos... Nossa senhora, eu já... Já passa aqui o dedo, ó. 6.9. Já passa o dedo aqui, ó. É, não. Deixa pra pós-internet. Quando eu vi o 6.9, eu só fiz assim, ó. Esquei, fica tranquilo. Você não estará aqui conosco, né, nesse momento do 6.9? Nossa, é muita coisa, cara. Não. Tá louco. Mas vamos lá. Seguinte, dessas cadeiras que a gente já tem, né? A galera aí no chat da stream, eu deixei pra vocês o link do lado do meu. Ah, é só uma... Antes de terminar o wide card, é verdade. O pessoal lembrou aqui, o Nanskret, que o Diamond Prox vai jogar o torneio da Sei no próximo split. E lembrando, é Moscou 5. Eu vou lembrar, é a Moscou 5. Opa, é a Moscou 5? É, que eu lembro, é, né? Não é Moscou 5? Agora você me deixou na dúvida. Agora você me... Não, então, eu não sei. Eu não lembro, eu não sei. Eu não vi a notícia. Olha, esse que... Olha, esse que... É a Game, desculpa. É a Gamebit, não Moscou 5. Gamebit. É a Gamebit. Ah, desculpa. O dono da Moscou 5 foi preso, por isso que não existe mais. E é bom, olha que bacana, eles específico aqui, você está falando, é Gamebit Sys, que é Community, lá, 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 em inglês. Se eles especificam, porque eles sabem que pode ter a Gamebit, eu. Então, eles podem trocar. E aí, o Diamond Prox é o de Angler. Ah, só você ter ideia, tem o Lex e o Arch, os dois caras que também jogaram na Hard Handle. Sim. Então, tipo, é o time bom, cara. É o time bom. Prepare-se, eu tive esse time bem forte pra caramba. Então, o Lex serve no Brasil. Teve? O Lex serve no Brasil. O Lex tem certeza. O Arch, deixa eu só confirmar aqui, se ele jogou 2015, tá, ele ganhou, né? Ah, ele jogou pela Moscou 5 em 2015. Tá. Ah, desculpa, gente. O Arch jogou em 2014 pela Hard Handle. Ah, então tá aqui, o White Card. Deixa eu ver. White Card. Ah, ele não jogou o... Ele não jogou o torneio do... Cadê aqui? Ocean Force. Ah, ele jogou o White Card lá da Gamescom. Nossa, é verdade, a Hard Handle não ganhou um White Card. Não ganhou White Card 2014. O Mundial foi a Dark Passage, foi a Dark Passage Legacy e Ocean Force. E aí, o Arch foi o suporte desse campeonato. Nossa, agora que eu lembrei, eu narrei esse campeonato. Por isso que eu lembro do Arch. Tô na Race, o White Card. Nossa, lá na época 25 ainda. Horário mal ruim, velho. Acordava, sei lá, 6 horas da manhã pra fazer o torneio pra... 5 mil pessoas aí, coitado da gente. Eu até lembro agora. Mas enfim, o Arch tem experiência e o Lex jogou sim o White Card do Brasil. Tá aqui, setembro de 2015. Foi ele que jogou. Tá aqui, ó. Inclusive, cadê? Contra a INTZ, ó. É, trash White Card. Ah, ele jogou os dois. Ele jogou o da Turquia e o do Brasil. Ah, não, pera. O do Brasil não jogou, pera. Pera aí. Cadê aqui? É, ele jogou os dois. Jogou os dois. O Arch jogou os dois. Bom, então vocês veem, esse time aqui não tá vindo pra brincadeira, velho. Esse time veio pra ser, tipo, pra bater de frente com a Hard Randall. Com certeza. Com certeza. Quem é o Funko? Que é o Midlaner, deixa eu ver aqui. Homem-meia, bem familiar. Ah, ele jogou no Dolphins. Ele jogou no Dolphins, lembra? Dolphins of Wall Street. Dolphins of Wall Street. Ele jogou. Ah, nossa. É por isso que ele é conhecido. Ah, e ele jogou o WCG. Por isso que eu tô melhor. Ele jogou o WCG também. Esse povo WCG surgindo de novo. Em 2013 ele jogou. Mas, enfim, então essa é a nossa pauta do White Card. Bom, dadas essas cadeiras, galera, que a gente tem agora de novo. A CNB, principalmente, né? Então o Joko aí tem espaço pra explicar, né? Que entrou o Lep, o Minerva e o Tinoz. Fica a PBO e o Oz. E que história é essa que o Aosch fica? Qual é a ideia, Joko? Depois eu vou entrar em detalhes detalhosos, mas... O Aosch, por muitas razões, e por ele ter sido um player, tipo, que é em questão de função dentro do jogo. E não tá dentro do jogo, mas, tipo, a maneira como o trabalho é com a Osh, é um pouco diferenciado. Eu gostei bastante. E entre ter a opção de você chegar e dispensar o jogador, manter o jogador, eu vejo que o Aosch ainda tem muito a contribuir, talvez não agora, mas no futuro, pra CNB. E por isso a gente manteve ele. E não agora que eu digo, sozinho. Tipo, como a gente vai fazer, a maneira como a gente vai fazer, isso aí é mais pra frente. Mas ele vai continuar treinando, vai continuar fazendo a rotina. E agora podendo fazer mudança de jogo pra jogo, de player e tudo, pode ser que as pessoas se surpreendam com o que a gente vai fazer aí. Mas eu não vou falar disso não, melhor falar disso agora não. Deixa eu falar, deixa eu sair. Vocês vão fazer... troca de jogador? Não, não, não. Depois, 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 depois. Tá bom. Pergunta, por que que o Aosch, vocês decidiram ficar com ele, não botaram a venda? É por causa, não queriam mexer na dupla? Ou é por causa do jogador em si, pelo indivíduo? Não só a bot lane é muito forte, mas, assim, é uma visão interna, é uma visão, é claro, é... Como é que eu vou dizer? É uma visão... Parcial. Parcial, certo ponto, mas baseado em bastante coisa, inclusive em campeonato nas últimas partidas. O Aosch, ele vem melhorando nitidamente, pelo menos pra mim. Então tá bom. E eu sinto que ele ainda tem muito pra melhorar e que as razões pelas quais ele vem melhorando tendem a só aumentar. Só isso que eu posso dizer. Você vê potencial dele ainda? Vejo, eu vejo potencial e... E, principalmente, a mecânica dele é muito boa. Isso é uma coisa que... E uma coisa que a gente tá até conversando em off, né, de eu, quando a gente começou o programa, que o PBO é muito bom, então, assim, o Aosch também evolui junto com ele. Então você tem ainda um... Com certeza. Acredito que você ainda tem uma margem de trabalho ali, né? O PBO... Não, com certeza. Sou real desempenho dele. Sou real. E eu acho que uma das coisas que mais faltava, acho, não, tenho certeza, uma das coisas que mais faltava pro Aosch poder desempenhar melhor a função dele é a questão da experiência, de ter jogadores que pudessem ajudar e até me ajudar nesse ponto, a me ajudar e ajudar ele a ser um suporte mais competitivo. Porque, querendo ou não, a role de suporte é muito relacionada à experiência, malícia, pensamento e planejamento. E eu tenho certeza que os jogadores que estão chegando têm isso, tipo, já bem enraizado. É, quer adicionar alguma coisa, Skit? Não, pergunta que eu tinha sobre o CNB, o Diogo já respondeu, já. Era essa a minha maior dúvida do que envolvia a CNB. É, eu vou só atualizar aqui, né, galera, o que a gente já, o que a gente não discutiu, né? Na verdade, eu vou a coisa aqui. Nossa, a única coisa que a gente tinha discutido até então era de o Diogo de Skyer. Mais uma mudança que estão na rede, né? O Hérium no top. Olha, a gente teve uma mudança nesse split que foi muito coroada, não no Brasil, na Europa. Foi do Kikis. Que ele foi pro Diogo pro top. Caralho, vai Kikis. Emagreceu pra caceta, velho. Não, e o cara foi campeão, galera. O cara jogou na Unicórcio da Filó, jogando pra caceta. Jogou horrores. Jogou horrores. Então foi o... Qual é que é o termo quando o jogador troca de posição? Então o termo é em inglês. Roll swap. Roll swap. Obrigado, Diogo. Foi um dos mais certeiros e de sucesso da história, porque, tipo, você muda e é campeão. Então, porra, então é algo que deu certo, tá ligado? Será que com o Hérium isso acontece? E com o Yoda? Não, eu acho que assim, é... Você varia... Mas... Não, eu acho que assim, eu acho que assim, é um exercício assim. Tipo, não tem como você falar, tipo, você comparar a mudança do Hérium pra mudança do Yoda. Tipo, você tem... Literalmente uma margem de diferença, exatamente porque... Número um, a posição inicial dos dois não era a mesma. Um era suporte, o outro era mid. E a posição de chegada dos dois não era a mesma. Tipo, um foi pro top e o outro foi pra jungle. Tipo, se for considerar... Seria bem mais natural e mais fácil se o Hérium tivesse ido pra jungle e o Yoda tivesse ido pro top. Aí eu poderia conversar com vocês, porque, tipo... O mid lane é uma lane de trocação, é uma lane que leva o TP, às vezes. É uma lane que... É... Que ela tem... Você tem que saber guardar, mexer com tudo isso. Vários fundamentos que as duas lanes têm em comum. E o suporte e o jungler têm muitos fundamentos em comum também. Geralmente são responsáveis pelo controle de visão do mapa, pelas lanes de pressão, por ganks, por roaming, campeões que têm mais utilidade e às vezes não são tão carry. Então aí, como a mudança foi, tipo, não pra essas duas roles e sim, do suporte pro top e do mid pra jungle, eu acho que no caso do Hérium, no problem. Eu acho que é bem tranquilo pra ele fazer essa mudança, até porque o... Como é que eu vou dizer? A natureza da role do top, ela pode vir a ser a mesma. O top atualmente não tá relativo a top laners carry, e sim top laners tank com iniciação ou utilidade, que querendo ou não, era como o meta parecido com o meta de suporte. Tem nenhuma novidade ali, nada muito complexo. Agora, a jungle já tá complicada. E a jungle só tem uma tendência de complicar cada vez mais. Por isso eu acho que a mudança do Hérium é muito tranquila pro Hérium. Dito que em mais ou menos umas duas ou três semanas ele já vai ter dominado bem, pra poder fazer bons jogos de top laner, mas pro Yoda, eu acho que ele também consegue dominar bem, ele vai tá bem pro CBLOL, mas pra poder bater jungles como Napon, Sertulio, Revolta, Minerva, que já estão há mais tempo, que já conhecem a Role, que, tipo, já... É complicado você bater esses caras no mindgame com tão pouco tempo. Mesmo assim, eu acho que ele vai jogar... É isso que eu quero que vocês entendam. Pelo que eu já vi do Yoda, eu acho que ele não vai jogar mal o jungle. Eu não acho que ele vai jogar mal. Mas ele não vai fazer a diferença, na minha opinião. Não, pelo menos, no início do campeonato. Ele pode vir evoluir, vai ser uma coisa incrível, mas... Eu vejo o Hérium numa posição muito mais confortável nesse sentido. O Yoda... O Yoda vai ter um trabalho absurdo, porque... A gente vai entrar num método 6.9 que, honestamente, deve mudar muito a movimentação de mapa do time todo. Né? Você tem... Cinco objetivos novos novos, né? Que é em um novo dragão, ou dragões. Então, a gente não sabe como isso vai influenciar. Ele vai ter que manter uma visão mais ativa. Ele vai ter que... Né? Se adaptar a botar pressão na rota inferior bem cedo. O que que vai influenciar esse novo meta que tá chegando. E pensando agora, na verdade, como vai mudar tanto? Talvez seja melhor pro Yoda porque vai mudar tanto? Porque, assim, ele vai tá aprendendo junto com os outros? Eu acho que não, porque... Não, né? Porque é o básico, né? Que ele tá atrás. Exato. Esse que é o negócio. O mais difícil da jungle... Ele tá atrás do básico. O mais difícil da jungle não é tanto relativo ao meta. E sim, tá relativo ao entendimento da... É isso... Cara, a jungle, eu vou te falar que... De todas as roles, competitivamente... Essa é, de longe, a mais difícil de dar swap pra... Inclusive, por isso que se o Yoda começar a jogar bem... Se ele for diferenciado nesse sentido... Tipo, ele vai conseguir um respeito muito grande... De todo mundo que entende do jogo. Exatamente por isso. Porque ele vai ter feito um feito incrível. Isso é um feito incrível. Se ele conseguir. É um feito de muita coragem. É, porque o básico que eu falo, pessoal, de jungle... É você poder bater o olho no azul do adversário... Saber, ah, tá, tá faltando 20%... O buff dele volta daqui não sei o que. Ah, eu passei no lobo... Vi... 1,40 tá de volta... Todos os timings que você tem que manter de pé... Saber a posição de sentinela... É bem... Complicado, né? A posição de caçador. Bem, bem complicada. Assim... Do conceito básico dela. Fora os timings adversários que você tem que manter de olho, né? Tem time que bota timing de ult no jungler. Já que ele já tá acostumado a manter. O ponto é... Se o jogo vai mudar tanto... Ao menos que pode atrapalhar um jogador que tá tentando adquirir experiência... Ele pode também ajudar. Porque esse jogador que tá adquirindo experiência pode ter a sacada... Ter a visualização fácil. Pô, é aqui que vai mudar então. E outra. No caso do Yoda, especificamente... Ele é um mid-lender de ofício. A gente vai ter uma mudança drástica nos campeões da rota do meio. E também na questão dos dragões. Coincidentemente, dragões influenciam muito no que ele faz. Porque ele é o caçador. E na rota do meio, ele é um mid-lender de ofício. Então, ele tem conhecimento de causa. Então, sabe? Ele pode tentar com o conhecimento... O recém-conhecimento na Django e o conhecimento no mid... Mesclar isso aí. Tentar trazer alguma inovação. E às vezes até sim, surpreendendo o desempenho dele. É possível. Pergunta. A Red... Se alguém acha que com a Red atual... Sem ver eles jogarem... Terminando o top 4? Só por nome? Ah... Deixa eu ver... Só por nome? Só por nome? Eu acho que não. Eu acho que o top 4 desse split... INTZ, Cade, Kino e Pen. INTZ, Cade, Kino e Pen. Top 4 desse split, na minha opinião. E a CNB... É, e a CNB brigando ali pra cacete pra entrar nesse top 4. Pode também ser o top 4, talvez. Aí sai um desses 4. Mas o meu top 4 é INTZ, Cade, OPK e Kino. OPK e Kino, não. INTZ, Cade, Kino e Pen. E a CNB na porta. Toque, toque, toque. Galera, to aqui. Acho que... Vai ser uma briga boa pra esse split. Esse split parece que vai ser legal. Esse split parece que vai ser bem legal. Eu só espero que não ser um top... CNB... Sabe o que eu espero, Skit? Não ser um top 5, do jeito que eu tô falando. E ser um bot 3. Eu só espero que não seja isso. Ah, mas vai. Mas vai. Mas acho que vai acabar sendo. É... BG... Cara... BG... Eu gosto dos jogadores... Mas é uma equipe nova. Eles vão sofrer no primeiro impacto. O segundo split ainda vai ter rebaixamento automático ou não? Sim, normal. Normal. A regra é por um ano. Ah, tá. O ano que vem aí pode mudar. Mas a regra é por um ano, geralmente. Lógico, eles podem mudar a regra no meio do campeonato. Mas acho que é muito difícil mudar a regra. X... Eu já falei. Seria legal se o CBLOL não tivesse o rebaixamento automático e fosse melhor de 3. Mas e sua decisão ali? Melhor de 5, você quer dizer, né? Não, não. Melhor de 5 todo dia é sacanagem, né? Como assim? Melhor de 5. Melhor de 5. Não, não. Não por rebaixamento. Melhor de 3... Todo fim de semana. Entendi, entendi. Campeonato. É SNA que vai ser MD3 ou eu que eu não lembro? É a NA. NA? E aí eu vai ser MD2, tá? É, o ponto é... Tomara que não seja esse. Tomara que não seja um top 5 e um bot 3. Tomara. Espero que... O que que é Kabum? Não, mas assim, esse split, por exemplo. Esse split foi um bot 3, foi um bot 2. Nossa, o pior que agora a memória falhou, deixa eu abrir aqui o CBLOL. Foi 2, foi GTX e CNB. Só queria saber... É, só queria saber... É, não, foi um bot 2. É, não, foi um bot 2. É, foi um bot 2. Ok, tá, um bot 2 e um top 6, tá? Até vai, é que a Kabum quase escorregou ali, a G3X. Na verdade, até podemos dizer que foi um top 7, né? E um bot 1, tá? E até que a G3X por um jogo não foi para o mata-mata, né? Então até que dá para considerar. Mas o... Foi um split equilibrado, mas foi um split equilibrado por baixo, pô. Não, não é problema. É, porque isso aqui não é bom pro cenário. Não. É, mas enfim, e você, Diogo, qual o top 4 que você acha que vai ser? Olhando aqui no papel... CNB, INTZ, Kate Kino. E Pain em quinto? CNB, INTZ, Kate Kino. Você acha que Pain vem depois aí? Ou não? Sim, se não tá no top 4, se não tá no top 4, aí o resto eu não sei. Ah, entendi. A Pain você nem sabe se a line-up tá aí, ué? É verdade, né? Nem sei se a line-up vai ser essa. Não tem como opinar a da Pain. O Kami falou que é Pain, que não vai para os seus minutos, não. É, o Kami falou que não vai sair, Beck, TT obviamente não. Zerigidon acabou de entrar. Só o Sertulli e o Mylon mesmo que não se manifestaram. Tá, tá, mas você não sabe, é? Você não sabe, tem que esperar pra ver. Não se manifestaram, exato. Por isso que eu tô falando. É, vamos ver. É, e a... Então, aí a gente teve... Falando agora. Zerigidon na Pain. Agora sim, né? Porque como a gente falou, o Picoca, coitado. Caiu ali de paraquedas, foi pra ajudar o time. Mas agora a Pain tem suporte. E um bom suporte. Vai de suporte. Não tem mais desculpa agora, tipo, em relação a essa role. Hum. O que é o quê? Em relação a essa role, não tem mais... Essa posição não tem mais desculpa. É, só os Zerigidon. O Zerigidon foi corajoso, ou melhor. Deve ter sido uma boa proposta. Porque ele entrou numa situação complicated, né? Ah, sim. Entrou num ambiente complicado, eu imagino, né? É. É final do ano aí. Vamos ver o que vai acontecer. Final do ano o loop já pode jogar, né? Vamos ver se o loop vai se manter lá, se não vai. Como que vai ser isso aí? Mas a Bé é uma boa reforça pra Pain, de qualquer forma. Joga, joga, joga leve o menino e tá bem, tipo. Ele jogou bem esse campeonato. Não foi, tipo, um Deus, mas tá bem. Sim, vão ser bons seis meses pra eles, acredito. Sim. Vocês sabem, vocês têm alguma ideia do que vai acontecer com a Kabum? O time continua, vende a vaga, contrata a gente enorme. Eles vão montar um time aí, eles vão montar. É, eu vi uma possibilidade do Zon ir pra Kabum e ficar alternando com o Dana Gorn. Vão trazer gringo. Ouvi dizer que o Veste... Aliás, o Veste confirmou, né? O Veste confirmou no Twitter. Deixa eu atualizar essa índia. A Veste confirmou no Twitter que vai jogar no Kabum, né? Deixa eu só ver aqui. O Veste confirmou? É, deixa eu ver aqui. Pelo contrário do que dizem por aí, decidi não sair do Brasil. Vou jogar o CBLOL nesse segundo split. Ah, não, ele falou que vai jogar no Brasil. É que assim, vou jogar no Brasil. O único time que não tem mid. Acabou. Porra. Assim, pra que acabou, o Tyon seria o melhor mid, mas acho que foi a Pain que contratou ele como reserva, não foi? Isso, o Tyon é a reserva da Pain. O Tyon é a reserva da Pain. Ah, aliás, fala rapidinho sobre isso. Você acha que tem alguma possibilidade da Pain utilizar mids alternados Kame e Tyon? Não. Alguma possibilidade dele só em Kame. Só teria se o Tyon morasse na Game House. Entendeu? Porque o Kame e o Tyon, acho que tem estilos parecidos de Control Mades, etc. Não sei se... Não são, tipo, Faker e Easy Run. Não é estilos tão gritantes diferentes. Não sei. É, seria legal. Eu acho legal. É uma ideia legal que eu... Eu pensei que a Kid ia fazer isso com o Napon Turtle, que daria certinho pra fazer, mas... Eu acho que não. Eu acho que é complicado de fazer isso. No Brasil, pra você fazer... Com o Kame, eu acho que seria complicado. Porque o jogador tem um time muito forte, velho. Tipo, muito versátil. E no caso do Napon também. Também é muito versátil. Seria melhor se o cara fosse um especialista. Aí eu acho que justificaria fazer. Tipo, se o cara é, sei lá, igual a Super Messi faz do Bardo. Do Bardo de alguns suportes pra um e depois os outros pro outro. Embora eles tenham usado mais o Dumbledog do que o outro, né? O... A Super? A Super é top que eles trocam. É o Taldrinhos e o Kavkablus. Que Dumbledog? Que Dumbledog. Eu tô viajando. É... É o Taldrinhos. Eu também pronunciei a verrada. É o Taldrinhos. Dumbledog? É... Dumbledog. É... Tipo, de Dódg. É... Se não se escreve assim, mas escreve como se... Dódg. Mas escreve assim. É... Então... É o Taldrinhos. É o Taldrinhos. É o Taldrinhos. Acabum. Olha o problema. Beleza. Vamos supor que você ponha... Vamos lá. Vamos fazer as teorias. Você põe o... 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 João... De Angler junto com o Dragone. Você põe lá o... O Veste. Aí, beleza. Tem mais do Sucase já. Falta top e suporte. Top... Vai chamar quem? A Yel tá na Red como reserva. A Osh tá na CNB. Eu já falei um jogo aí que não sei da CNB. A Yel reserva não. Time B. Nossa. Acabum... O suporte pode ser overfixo. É verdade. Pode ser overfixo. Nossa. Só faltaria o top. Só faltaria o top. E quem é esse top? Da onde que vai ser esse top? Eles vão contratar o Osh? Desolvido o Osh? Ah. Oi. Né? Né? Que? Caraca, quem vai ser o top da Kabum, velho? Essa é a incógnita agora. Tô tentando... Eu realmente não imagino. Um gringo? Já até brincaram que poderia ser o Quas, mas aí o Quas agora já... Saiu aí porque ele recebeu a proposta do N.A. Então ele vai ficar por lá. Caraca, cara. Quem que seria o top desse time? Alguém do CD, mas... Ainda assim, velho. E aí, galera do chat? Quem que é o top da Brave? Quem que é o top da Brave? Tomou. Galera do chat, o que vocês acham? Quase não pode ser, galera. Eu sei que tá quase... Tem que ter o delay, né? Mas... Ah, mas o Zantins acabou de receber a vaga no CD, galera. Não tem sentido. O Kaos... Muita especulação. Pode ser, porque sempre teve especulação do Kaos ir pro top. Ok. O Kaos jogava top no CD. Desculpa. Jogava top. Perdão. Jogava top e foi pra Django. Poderia ser o Kaos. Sim, concordo. Element, não. Element, não. Acabou, não. Não vejo. Não tem o perfil. Mas pode ser, né? Não tô afirmando que não vai ser. Tô falando. Acho que não tem o perfil. Mas é verdade. O Kaos pode ser. O Kaos pode ser o top. Sim. Aí seria Kaos, Danagorn, Barra, Zoão, Reveste, Matoscaz e Verfix. Hum, time legal, hein? Time experiente. O que que é essa linha aí, Skit? Não sei, cara. Tô passando pelos emoticons aqui enquanto eu penso. Vejo que você tem uma carinha que me lembra algum jogador. Nossa, a galera do chat faz loucura agora também, né? Tentando fazer as teorias, né? Porque tá difícil. Eu realmente não sei. Mas, enfim. Kaboom é o time realmente a grande incógnita, né? Aí eu operei o Chunkina no seu Turtle. No lugar do Zoão. Deu a entender que realmente, né? O Zoão também queria sair. O que o Mojão tava mais tão bom. Sabe o que é curioso, gente? Olha esse arquivo do Melão. Repara uma coisa. Só dois times não trocaram de Angler. Só dois times. Game TZ e Pain. Todos os times trocaram de Angler. Isso é algum significado? Ah, eu já preciso de falar? Preciso de falar? Ah, é verdade. É a Role com a maior deficiência no Brasil. Sim, verdade. Pronto. Pronto, é. Tá resolvido. Tá resolvido. Cara, agora que eu me toquei, velho. Seis times. 75. Então, se você sonha em ser o jogador do CBLOL, vira de Angler e se gire bom. Não que os outros não sejam. É, de maneira mais fácil. É, não que os outros não sejam, mas sim. Não, sim, mas... Né. Não deixa eu parar. Agora que eu toquei, cara. Dá pra entrar no desafiante fácil. Nossa, velho. É verdade. Inclusive, até gringo, né? Chileno, né? Tirolfe aí. É Tirolfe, é a pronúncia? Sim. Nossa, esse aí foi loucura, velho. Que loucura esse menino, velho. Então, Diogo, explica aí, velho. O que você quer acompanhar mais? O que esse cara... De onde cai esse cara? Ah, eu não acho esse cara tão bom assim, não, velho. O que é isso, velho? Loucura total, velho. É porque é raiva contra o Léo, isso? Coitado do cara, velho. Na segunda vez, né? Que ele sobe o time. Ele não consegue ter uma folga aí na vida dele. Mas o Léo Zuxa, ele meio que teve a vingança kármica dele, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, não. Verdade, verdade. Eu não fiquei sabendo, não. Ele teve o karma. Ele teve o karma envolvido. Mas de qualquer forma, eu não acho esse menino tão bom assim, não. Mas aí que tá, realmente. Tipo, ele pode aproveitar essa oportunidade pra crescer muito. E é, pegaram. Foi uma boa opção. Dentro do cenário, foi uma boa opção. Mas, pô. Não vai hypando você porque o cara veio de fora, não. Não sei quantos estrangeiros vão jogar aqui. Vão ser dois estrangeiros, né? Vai ser ele e o Jude só. É, só ele e o Jude. É, e esse acabou não chamar um gringo, né? Até agora, confirmados os dois estrangeiros. Tem alguma chance de vir um coreano pela Kabum? Hum, por que não? Possível é. Você acha que eles vão tirar do bolso? Porque os preços da Coreia parece que subiram muito. Falta um mid e um top. Chamam o Faker e o Smab. Nice, 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 né? Mano, tchau, o Faker e o Smab acabou no Mundial, caramba. Passando em cima de todo mundo. O pessoal, eu tive aquele... Aquela matéria da MySNB falando que... Da Veja, né? Que o contrato de rescisão do Câmera é de um milhão. Cara, o contrato de rescisão do Faker... Não dá pra pagar, não. Tem que vender o time. Vou comprar. Eu imagino, né? Eu imagino, porque... O contrato do Faker tem que significar 25 crianças em um círculo, velho. E depois jogar um dado D20 e tirar 22 vezes. Isso é coisa pra você saber as informações do contrato, velho. Você saber as informações do contrato, exato. Porque o Faker... Eu acho que certamente você recebeu o propósito pra outras equipes, mas ele protege o nome... Com certeza. O Faker é pra SKT, o que o Kami é pra PEN. Ele é mais. Muito mais, muito mais. Ele é pro... Porque ele é um símbolo da Coreia em si. Quando teve a diáspora coreana... Olha que bonito a diáspora coreana. De 2014, 2015. Ele foi o que ficou pra defender o Korean Pride lá. Verdade. Verdade. É maior mesmo. Maior. Ele defendeu a região inteira. Obviamente que tem proporções diferentes, né? Entre regiões, títulos, etc. Mas, de uma certa forma, pré-equipe... Opa. Lagou. Gente. S30 normal. Acho que é a chamada. Gente. O que é a internet? Oi, oi, gente. Você tá me ouvindo? Cinco segundos. Você tá me ouvindo? Um. Aí, voltei. Então... O que aconteceu? Pelo que eu entendi, o S30 não caiu. Porque não dropou um frame. Acho que é a ligação do Skype. Acho que o Skype lagou. Eu vou ver aqui a S30 Azul, vou ver se vai lagar mais. Pelo que eu entendi... Nossa, lagou uns 10 segundos fácil. Mas, enfim. Pergunta, então. Só pra terminar. Por que não traz, tipo... Um Coreia Mid-Tier? Que Coreia no Mid-Tier poderia vir pra cá? Aí que tá, velho. A questão não é nem... Esse é o assunto que um dia eu ia falar. Bom, é a hora, né? Pra mim, o que acabou acontecendo... É que, sem querer, a gente queimou o Brasil pros Coreia, velho. Você acha? Eu acho que sim. Com histórias de maus-tratos, não sei o que... Com coisa do tipo, ou não? Ou juizinho de jogo? Eu acho que eles vão preferir as regiões, que cada tem a proposta. Em tudo. Eu acho que o Brasil tá meio queimado pros Coreias. Sério? Mas, pelo menos, é a minha opinião. Mas, assim... Eu acho que tá meio queimado. Mas, por exemplo, sei lá. O Ale e o Láctea me pareceram ter... Tudo ok. É, mas... Sei não, velho. O restante, você acha que deu treta? Eu acho que as portas já estão meio fechadas. Daqui pra frente. É. Vai ter que ir... A região vai ter que crescer um pouco pra poder atrair de novo esses caras. É porque, hoje em dia, pra eles olhem muito mais... Ir pra China, pra um time X, ganhar três vezes que eles ganham na coisa. Uma segunda, terceira região da China. Mais perto, mais relativo. Tipo, mais grana. Menos risco. Pois é. Ah, o China... Olha o... A China tá do lado. Ah, quero lá ver minha família. Pô, o cara pega um voo, final de semana e vai. Vai no Brasil. É do outro lado do mundo, porra. Sim. O cara tá na casa do caramba, velho. E eu não sei até como funciona a moeda chinesa em relação à coreana. Capaz da... Sei lá, de ser super valorizado. Porque, assim, a China gosta de desvalorizar a moeda pra exportar. Capaz do dinheiro coreano valer uma grana lá pra eles, enfim. Só que eles recebem dólar, né? Bom, o dólar lá vale uma fortuna. Isso é fato. Ah, tá bom. Dá boa a vida deles. Sim. Não tá... 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 Sim. Bom... A jornada de transferência, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, eu acho que é só esperar agora pra ver as próximas mudanças que vão acontecer aí pra frente. Se a NTZ vai mudar, esse que é o grande... É, acho que agora... Não. Se a PEN muda mais e se a NTZ vai mudar. É. Não sei, acho que não. Quem? Acho que não. De qual dos dois? Nenhum dos dois. Acho que agora, quanto mais tempo tá passando... Quanto mais dias passarem, se eles mudarem, mais tempo vai... Mais improvável vai ser aí. A NTZ eu acho muito improvável... A PEN se mudar, eu acho que muda uma role só. Qual? Não. Acho que muda o top. Acho que muda o top também. Se for mudar. Se mudar! Se mudar, eles mudam o Milon. Que foi o único que teve uma temporada... Milon é excelente jogador, tipo... Ele é... One of a kind, mas ele teve uma temporada muito ruim. Eu não sei como é que as coisas estão lá dentro com ele. Mas mesmo assim, se maldivier também não fica tão... Não fica ruim, não. Se mudar... Acho que quando terminou o split, tava ruim. O clima lá dentro. Mas depois do... Dos jogos... Né, pra voltar pro... Terminou de boa. Pelo que eles falaram, pelo menos, né? Eles se reencontraram como equipe. Vamos ver se é verdade. É porque o segundo split que começa do zero... Sabe qual é o problema que eu vejo na PEN? Eles mantém o time. Começa o segundo split. As duas primeiras semanas, uma derrota e um empate. Fudeu. Começa o segundo split. Ganha os dois jogos. Opa! Agora vai. Sabe? Eu acho que pode ser um 8. Tipo, e uma depressão. Mas pode ser um 80. Uma alegria absurda. E é bom lembrar. E a NTZ e Cade começam o CBLOL, né? O campeão, sempre a final do split passado, faz o primeiro jogo do split. Então, meus amigos... Se a NTZ não mudar nada e já chegar a Cade mudando da PON e ganhar da NTZ... É... Preocupação... Vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Ah, com a atenção não tem dúvida. Agora eu quero ver qual é o primeiro jogo da CNB. Diogo, eu tô falando desde já que o time que eu mais quero ver jogar é essa CNB. Sem dúvida. Nice. Porque são três jogadores que eu acho que são muito bons. O Minerva e o T-Nons, principalmente. Não, porque eu não gosto do Lep. Eu acho que ele seria de Top Lener. Mas é o Minerva, né? Whatever. Enfim, eu gosto bastante dos três jogadores em si. E com a mentalidade CNB, com você guiando eles. E o PBO e o Oss tem espaço. O PBO, principalmente, tem espaço pra poder brilhar mais. Porque ele jogou muito. Sem ter o time pra corresponder. Isso é verdade. O PBO é muito bom. Gente, eu já tô aqui no chat. Vamos finalizar o nosso Tudo Reno de hoje. Nosso centésimo terceiro Tudo Reno. Interest card de dança das cadeiras. Lembrando, galera, antes de vocês saírem, tem o link aí de sorteio pra vocês participarem. Concorreu uma DX Racer. Então vai lá, aproveite na faixa. Vê ali como é que participa. É um link que vai pro Facebook. Lá vocês vão ver as formas de vocês ganhar as entradas, né? Os tickets pra participar do sorteio. Tem até sete tickets que vocês podem conseguir. Então aproveita aí. Sorteio de DX Racer na faixa. Lembrando, é o Tudo Reno é um oferecimento de DX Racer. Minivida, Razer e, claro, a própria Azul. Que estamos fazendo aqui a transmissão. E estão encerrando aí o nosso programa de hoje. Skit, pode já começar essa despedida aí. Não dá muito pra falar, pessoal. Muito obrigado aí pra todo mundo que seguiu. Todo mundo que tá mandando mensagem em Twitter, Facebook aí. Desde que eu entrei na transmissão. Pra quem acompanhou aqui também o Tudo Reno. O Tudo Reno. Vejo vocês sábado. É verdade, é. O Skit vai fazer a grande final aí. Junto com o Skit e GSTV. Contra a Hard Reno e o Supermassive. E agora, Diogo, é com você. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Todo mundo tá meio cansado por causa desses campeonatos atípicos, né? Que tão acontecendo. Mas, muitas mudanças. Torçam pela gente. E obrigado pela atenção. E obrigado ao Lisskit por ter participado aí. E eu tô bom, sempre muito presente e muito firme. Uma coisa. Sábado. Placar de vocês. Já que vocês não vão estar lá. E eu acho que, apesar de tudo, o Supermassive vai ganhar de 3x1 ou 3x2. Diogo. 3x1, Supermassive. Tá bom. Beleza. Vamos ver se eu vou acertar. Vamos lá. Tomara, né? Tomara, né, Diogo? Vamos acertar, vamos acertar. É isso aí, galerinha. Lembrando que quem perdeu alguma coisa de tudo renda ou quiser assistir novamente, depois, amanhã, né? Melhor dizendo, a partir das 20 horas já estará no YouTube. Beleza, galera? Valeu. Um grande abraço. Uma boa noite. E... Vamos lá pra esse aí do melão, galera. O melão tá fazendo o sem-dod. Mandar o link aqui pra vocês no chat. Vai lá, manda um gank. Oi. Eu tô doido pra assistir. Porque eu vou ter que reassistir o VOD do sem-d. Eu quero saber o que ele tá falando, né? Ele quer saber se ele fez alguma coisa de errado. É isso. Já começou, ó. Ó, ó, ó. Você sabe de uma coisa? Cade de olho, né, tio? Nossa, o Lepão tá com a camiseta da CNB, moleque. Agora que eu vi. Caraca, mano. Que que... É bizarro. É bizarro. É bizarro. É assustador. É assustador. Eu acho lindo. Eu acho lindo também. Ele combina com a azul. É que o uniforme da Dias é bonito. Mas só mais like. Ha! Mas, enfim. Valeu, galera. Grande abraço. Boa noite. Vamos lá, tudo paixinho do melão. E manda lá um hashtag. É gank do TudoRenon. Pronto. Valeu. Abraço. Falou. Falou, gente.